Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Legalzinho, sua casinha vai estar lotada hein, a bonte é nela Vai mesmo, vai mesmo Fiz pena que naquela tenda ali já enterrei uns três ali né Não, bora os três juntos, bora os três juntos Onde vocês vão cair? Na caçada? Na casa, na casa, melhor loot casa Vai, vai, vai Se cair a arma né, é claro Tira a marcação, tira a marcação dela Legal, me deram uma mazulha Aí um de corvo, dois caras Um anti-inimigo acima Fingou, fingou Fingou, fingou Fingou, fingou Fingou, fingou Objetivo é eliminar o alvo da caçada O objetivo é eliminar o alvo da caçada O objetivo é eliminar o alvo da caçada O objetivo é eliminar o alvo da caçada Sem arma ainda Gol, ponta em, gol, ponta em, quer ir? Pera aí, deixa eu fazer um esquema aqui, velho Aqui, corre, não, velho, aqui, eu sei, sem arma Dois torres, dois Eu deu, eu quase derrubei um Bem pra frente Tô descendo Mano, tá aí no meio, tá no meio dos galpontos Pegando arma Peguei um, peguei um Boa, boa Atrás, atrás, atrás Atrás, não tira, atrás e plate Vai passar o muro Passou Peguei, peguei Foda, você tá de launchers aí Segura, segura, corvão Peque, peque o loot dele Tô segurando, segurando Tem um muito ruim, muito ruim Foi, foi, galpão foi Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, galpão Ali tem, tem, eu tô avançando direito Tem mais aí, tem mais aí Boa, boa Meu Deus, que é o GP Você deu uma bazarada no cara? É, lá, lá, granite launch Pelo amor de Deus, né, GP Acho que não Pelo amor de Deus, né? Eu vou pegar o loot do cara que eu matei dentro do Da... Acho que tem mais cara ali pra acionar as antenas, mano Eu também acho, véi Talvez aqui na frente tenha também, viu? Fica esperto Já, 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 aí tem loadout, mano Volta pouco Acho que tem lá agora, eu peguei Tem, tem, tem Tem? Não, não, não Tem não Tem não Olha lá, dois caras, dois caras, dois caras No verde? Exatamente, no verde, exatamente Vamos fazer loadout, choppidão aqui Deve ter loot de novo, né? Eles são cravadas aqui, ó Bora, 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 bora Eles estão full verde Eles estão lá ainda, véi Os caras estão viajando Dá o dinheiro aqui, jogo Porra, não, tem uma migalhinha, velho Que porra é essa? Eu vou pegar... Tem caixa aqui em cima, aqui, ó Onde que eu tô O que? Entrega de dinheiro Não, no topo da torre tem, não, né? Não Não, os caras só estão correndo ali embaixo Ah, baixei, baixei, baixei Cheguei milzão aqui, ó Porra, caralho, tu passou do lado do milzão e não pegou, caralho Oh, nem vi, velho Que porra é essa, Alec, cara? Que porra, que porra, que porra, que porra, que porra Que porra, que porra, que porra Que porra Entrega de dinheiro Não pega, não, ó, ó, ó Oxe, cliquei três vezes no garoto Agora foi, agora foi, agora foi Se quiser comprar alguma coisa, hein Mano, peguei uma LMG que de laser, velho O que the fuck? Bora O Evisola seria big, né? Estamos em falta E esses doidão, será que eles vim, eles estão vim pra cá? Nossa, bom Que isso? Peguei, peguei, peguei Peguei o bicho velho aqui, mano, ó Pegou o Grachain Será que eles desceram, velho? Pois é, mano Não sei Não sei, velho Tem loot aqui ainda E essa caça aqui? Ô, caça tá boa de pegar Ah, vai acabar já É, verdade Mano, eu acho que esses caras ainda estão aqui Não duvida também Ah, tá ótimo Ah lá, a Ribeira ali, a Ribeira aqui, ó Aqui, aqui, na minha frente, na direita aqui, ó Direito, direito Já era esse aí, já era esse aí Isso, tinha um cara aqui? Aqui, na minha frente aqui, ó Tá solo o corvo Acho que ele... Era o PQD, porra Ah, tu viu no Rebeach? Era o PQD É, pegou no Rebeach Que estranho, mano Eu acho que eu vi um voltão aqui, mas sei lá Vamos lá pra cima, vamos pra cima aqui Os caras estavam aqui Vamos pra cima, vamos pra cima E revelar naquela loja lá da frente Então, provavelmente, os daqui foram pra lá, tá ligado? Corvo, não quer pegar a casa, pegar o carro ali? Vou, vou, vou Vou, vou, vou Vou, vou, vou Beleza Ó, tá tudo loteado aqui Eles foram pra aquela loja lá, né? Os Grachain Certeza, esses Grachain Grachain Tem O que é que é que o cara que reviveu era isso e tava caindo de PQD aqui? É possível, velho O cara vai sair tão altamente, mano Vai fazer branco Tá passando tiro aqui Acho que eles tão tretando Têm uns arrasando aqui passando Hein Arrasando e... Estão tretando Tão mesmo Não, estão tretando aí Marca Quebrei a frente de um. Ah, roubaram a kill do outro, véi. Aleatório roubou kill, mano. É dois trios aqui. Cuidado, dois trios, dois trios. Cuidado. Deu bem um, deu bem um nessa casa. Boa, boa, boa. A casa amarela da frente, tá? Mano, eu perdi... Roubaram minhas duas kills, véi. Não, mas não foi vocês. Antes fossem vocês. Outros aleatórios roubou. Que pena, não tá aí? Alô? O cara era pra tá aí, o cara? Morreu. Morreu já. Não, não pegue a kill nenhuma. Ah, não foi parou de kill. Acho que ele quitou, né? Provavelmente. Acho que ele quitou. Acho que ele existiu, eu não sei. Eu peguei o envi, dá pra pegar outro, tá? Dá, dá, dá. Mandei, mandei. Aqui, ó. Então me dá. Não, então toma. Poupa aí, poupa aí. Então me dá. Ó, poupa aí, poupa aí, poupa aí, poupa aí. Ai, caramba. Bora descer, bora descer. Bora loja aqui primeiro, ó. A gente vem descendo. Não, bora pegar esses caras pro último, eles não vão correr não, mano. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Nossa, esses caras tão embaixo, hein? Tá embaixo, tá? Já descer, já descer, já descer. Bem embaixo, hein? Cuidado aí, cuidado com o... Eu roubei um. Boa. Voltar comigo? Down. Boa, boa. E aí, vocês querem botar a melee? Eu de melee, já pego o de melee. É, depois nós pegamos a loja lá. Eu pego os da loja easy, velho. Não, 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 legalzinho, legalzinho. Não, espírita não, espírita não. Ah, vai lá. Eu tô vindo melee, tô vindo melee, guys. Eu não queria poupar o to EV pra pegar dois caras aqui, velho. Mas acho que eu vou ter que poupar, eles correram demais. E tô indo lá pra direita, lá. Peguei, peguei ele, peguei ele. Boa, porra. Peguei um aqui. Tô vendo, tô vendo. Vou finalizar pra você. Boa. O outro saindo lá também. Tá na merda. Sem plates. Ah, era. Olha o Down. Pode, pode, pode. Peguei a granada deles, peguei a granada deles. E vamos lá, já poupou a gente aqui, ó. Ah lá, 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 pingou dois. Ah lá, lá, lá no verde, lá no verde, ó. Ou será que é Gulag, aquela coisa? Não, não é, não é, não é. Não é, não é. Os caras que estavam embaixo. Os caras que estavam embaixo. Ah, não, é BKD, ó. Ah, não. Não é não, velho. Não, tem um que é, tem um que é. Não é não, velho. Mano, mas solta a bunch, solta a bunch. Eu já soltei, não tem, não tem. Mano, a gente tem a cara aqui na loja, aqui, velho. É essa loja aqui, mano. Quer fazer outro bunch nessa loja? Bora, bora. Bora, aqui em cima vai ter um, hein. Olha lá, dentro da casa, dentro da casa. Já desci, já desci. Que merda. Tem branco, tá dando branco, tá dando branco. Varando, 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 varando. Tá na vida, tá na vida. Vou adicionar. Peguei, peguei. Acabou. Foi geral? Valei, mano. Eu pego. O seu carro, vamos pegar aqueles daqui. Aqui, ó, aqui, ó. Ó o bunch, ó o bunch. Faz mais um aí. Ô, Zé, tem mais bunch aí, hein. Eu vou pegar. Tem um cara longe, longe, virando aqui, ó. Na erbrinha. A minha muita, pode dar vida, pode dar vida. Derrubei, derrubei. Finaliz aí, finaliz aí pra você. Vou, vou. Popa, popa, bunch aí. Vou popar, vou popar. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Em cima. Nossa, será que eu vou ter que usar meu céu? Dá pra clicar aqui. Eu clico, eu clico aqui. Relaxa, relaxa. Um down, o outro passando em direita. Passando em direita. Só tem ele, só tem ele, só tem ele, ó. Rasguei o grachá, hein. Rasguei o grachá, hein. Mira nele, mira nele. Deixa correr não. Tô vendo não. Vou ruxar, velho. Tá negativa, tá negativa, tá negativa. Tô ruxando. Levantou, levantou, tá sem plate. Pega o grachá aí. Boa, 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 boa. Opa, opa, desculpa, desculpa. Opa, boa tarde, rapaziada. Como vocês estão? Nossa, mano, aí é triste, hein, rapaziada. Puta, amanhã era... Posso sair sem querer na cabeça, mano. Não, lagou, pô, lagou. Tô lagando muito, velho. Tô lagando muito. Justo, justo, justo. É bom descontar raiva às vezes, mano. É bom, é bom. Não, que isso, pô. Tem mais vant aí? Tem mais vant? Porque tem aqueles grachá aí lá do verde. Tem não, velho. Você que tem dinheiro, mano. Tem mochilão aqui. Ah, eu tenho um aqui na mão. Eu não queria soltar não, mas vou soltar essa pô. Solta aí, solta aí, vai. Eu tô mochilão já. Ali no azul, ó, no azul, no azul, no azul. Vou passar de carrinho, hein. Tô sem trufe, rapaziada, sem trufe. Ó, brota, legalzinho. Uai, tô descendo, tô descendo como? Vou pegar ghost, vou pegar ghost, peraí. Peguei. Ó, passa pra casa amarela, não vai tirar. Tem que tirar esses montes de ping do cara aí. Ping tudo. Ela tá poluída, porra. Ó, um entrou na casa já. Movimentação. Ah, eu vou full, mano. Pode ir, pode ir, pode ir. Tá aí, pulou, pulou, pulou. Derrubei, já era. Nossa, curva do céu. Aqui, ó. Dropei mais de UFC, hein. A gente tinha pingado, acho que era a Delega, se eu não me engano. Delega tinha uma coroa. Delega tinha uma coroa. Bora lá, bora lá. Tem cacho e ele vai ir a pé, velho. Pode ter ghost já, agora. Ah, mas... Será? Olha, mano, o game tá... Bora, bora, bora. O game tá muito acelerado, hein. Vamos mais na calma, vamos pensar mais um pouco também. Ó, 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 em cima, em cima na loja. Vem, meu irmão. Vai por cima, vai por cima. Vai pegar o game, será? Ó, pegaram o ghost, pegaram o ghost. Não, pegaram o ghost. Dropa, 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 dropa. Deu aqui na minha frente, ó. Sentiu o derrubado. Boa. Finalizei. Tem mais, tem mais, tem mais. Peguei um. Tem outro vinho, tem outro vinho na minha frente. Peguei. Será que tava de self? Puxei, aqui é self. O meu é self. Então foi. Eu peguei um. Vocês pegaram quantos? Eu peguei um, peguei um. Então foi três, então. Então foi, foi tudo, foi tudo. Foi, 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 boa. Pô, na delega que tinha, viu? Eu não sei se eram esses caras. Bom, agora todo mundo vai estar de gosto, velho. O loadout do mapa caiu. Entrega de dinheiro, confirmado. Sim. Eu não tenho trofe, não, velho. Tem que ir acalmar. Mano, reviveram na loja aqui? É isso mesmo? Peraí. Pô, loja. Ah, dá marca, dá marca. Verde, laranja, laranja. Bora, já vou descer em cima. Tá sem trofe, cuidado. Sim, sim, sim. Bota o mapa, bota o mapa, rapaziada. Tem a visão de alguma coisa? Mano, não sei não, velho. Não sei não, velho. Aqui, aqui, pingou, pingou, pingou. Prédião e na meia-direita aqui, ó. Tá bem, tá bem. No verde e no prédio, ó lá. Moleque, você acha que já vai largar esse carro, hein? Tá chamando muita atenção já. Dá mesmo. Fica pra ir apiar um pouco, ó. Aqui, ó, ele tá descendo a loja. Do prédio tem... Nossa, tem duas trios no prédio. Tá indo. Tá pegando a loja aqui rapidão. Vamos pegar o da loja e a gente dá gate no prédio. Sim, 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 exatamente. Ó o L, ó o L. Quer tentar? Peraí o L. Eu não tô de slipa. Tem mais vant pra vopar? Tem mais vant? Tem mais vant? Não tenho. Tem ou não, mano? Vamos na gate no prédio? Vamos na gate no prédio, então. Bora, melhor, melhor. Esse da loja eu perdi visão, velho. Sem vant é foda. Mano, pode ter muito cara aqui. Não, eu matei um na loja. Boa. Ah, eu da loja foi de berço. Matou da loja? Só um. Eu tava sozinho. Loja, loja, loja não. Loja não. Ó, ressalve aqui, ressalve aqui. Resalve aqui. Vai ter PQD, hein? Fica esperto, Corvo. Eu tô vendo se tem loadout por aqui. Não tem loadout por aqui. Eu vou pegar o verde aqui, ó. Caiu o PQD. Vou pegar o banco? Alvo, bem aqui. Quase tirei shield, mano. Um tirinho e tira shield. Eu tô no X. Eu tô bem por baixo aqui. Cuidado com o topo do prédio pra não tomar também. Peraí. Tô mirando o topo. Eu vou subir. Vou subir banco aqui. Eu queria avançar aqui pra ver se eu... Vou tentar pegar em. Ele falou que eu queria estar de herbeet agora, velho. Eu tô sem roxo, velho. Ó, vai ter... Calma aí, deixa eu ver. Não, aqui no meio não tá aparecendo nada, velho. Tô vendo, tô vendo. Sem shield, sem shield. Tá aqui, ó. No azul. Jogou precisar. Sem shield no azul. Um passou pro PK, um passou pro PK, hein. Sem shield de novo. Sem shield de novo. Tá aí na sua frente, EP. Atrás desse negócio aqui, ó. Não consigo marcar. Já vi. É esse aí. Então... Boa, boa. Esse aqui... Tão no PK. Atleta do PK, rasguei, rasguei. Tá pingado? Bem aqui. Tomou muito branco. Tomou muito branco. Não tirei azul. Tão solo aí, tá? Boa, boa. Tem KSM aqui, rapaziada. E caixa de plate aqui. Valeu, 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 valeu. Eu tô full, tô full. Tô full, tá? Tô com caixa de munição, velho. Tô com caixa de munição. Ah, então eu vou pegar de plate. Repõe a statica, hein. Tem sem tech, sem... Ah, tô safe. Tá, beleza. E aí, quer pegar os caras da loja lá? Ó, fica gagando, legalzinho. Que loja, que loja, que loja? Aquela loja lá, que... Será que era só um, aquela hora? Que eu deitei um cara lá. Matei ele direto. Foi, foi. Deu a equipe eliminada na hora que tu derrubou. Quer passar uma só loja daqui pra pegar Vant, velho? Pode passar, bora. Porque tem um carro aqui, tá ligado? Não, esquece carro. Vamo a pé, vamo a pé mesmo. Não chama atenção, não. Não, mas tem carro aqui. Carro não spawn aqui, velho. Ah, sim. Entendi o que quiser. Acho que eles abandonaram, velho. Não sei. Cuidado aí, hein. Peguei. Tem doidão aí não, né? Peguei. Tem não. Tentar bater o olho em TV. Tem loot aqui. Cara, talvez tenha maluco TV. Vou pegar essa TV aqui. Pega o soltavante, me avisa. Não, não, não. Acho que é muito... Não, segurou o soltavante aqui. Bora pegar direito aqui, não. Pega aqui essa marca aqui, mano. Bora. Vem cá. Vem comigo aí, rapaziada. Só quero bater o olho se não vai ter ninguém de TV saindo aqui, não. Eu vou popar a Vant, hein, mano. Cara, eu acho que tem, não. Popa. Popa, popa. Popei, popei. Vant aliado acima, começando varredura. Marcou nada, hein, velho. Ninguém. É, tudo do gosto. O bagulho é, a massa de players vai estar aqui, ó. Fiquendo por aqui. É. Vai, meu. Talvez tenha algum doidão aí, ó. É, pode ter uns... É, exatamente. Pode ter uns perdidão aí, mas a massa de player vai estar super sorry. Pelo ônibus que veio, a massa vai estar lá. Trinta e dois, ó. Trinta e dois, viu. Sim, sim. Dá pra matar mais uns 10 skins ainda. Tá safe. Ele boassa. Ô, porra. Sobe. Máscara foca aí, rapaziada. De máscara de gás. Ó o loot do cara da loja aqui, velho. Tá aqui ainda. Ah, é. Um cara que eu matei. Ah, tá. O cara foi de Iberso. Foi de Iberso, velho. Coitado, mano. Foi de Iberso. Quem não pegou o loadout? Eu peguei. O Corvo, né? Eu. Segura esse loadout aí, Corvo. Eu dependendo do me troco um sniper. Como tá funcionando essa parte daqui. Tu pega... Não sei se tu tem sniper gauche. Não, mas eu nem uso gauche. Ah, pode crer. Eu tenho sniper gauche, hein. Eu pego outra pra você. É, porque eu já peguei. Então, o que coisa que você dropa uma sniper aí, só dá ali. Peraí que... 3,700 aí, velho. Pegar. Nossa, tem uns malucos no topo do... Vou pegar outro EV aí na frente e poupar, velho. Eu também acho. Mano, o pior é que é estranho, né, mano? Dá uma vontade de pegar esse carro e ir pra super igual um doido. Mochilão, que quer dizer. Nossa, dá uma vontade de sair correndo que nem um vagabundo. Aí cê lembra, né? Se fosse a partida normal, já estaria em super, sim mesmo. Não é? Mano, fazer os selfies aqui, né, GP? Acho que é melhor, mano. É, eu acho que tá na hora de selfie. Pode crer. Pega aí, self. É, abre o baú, vem um self aí, tá ligado? Primeiro baú que abre, tá ligado? Não, porra. Vou ficar puta, hein, velho. Ó, o dinheiro tá aqui, ó. Acho que dá pra juntar com um EV já. Entrega de dinheiro confirmada. Cadê? 2,500 aí. Pega o dinheiro lá, pega o dinheiro lá. Ó, deu um EV, deu um EV. Traz aí, traz aí. Mano, aqui, ó, confia, confia. Vamos atravessar pra lá. Vamos dar gate nos caras. A grana, a grana, a grana. Deixa eu pegar um vande aqui, rapidão. Pega o EV e segura, pega o EV e segura. Vou segurar. Ô, vem aqui, vem aqui, não. Vem aqui, vem aqui. Eu tô com um airstrike aqui, ó. Eu pego, eu pego, eu pego. Ah, pega lá, pega lá. Eu vou atravessar primeiro, velho. A gente pega um... Quer de carro ou não? Um pezão mesmo. Na verdade, deixa o EV comigo. Pega o airstrike. Fica o airstrike. Acho que eu excluí até a explosão lá pra cima, pessoal. Tô escutando tiro aí pra frente, lá em airport. Pra esquerda também. Muito tiro lá pra esquerda. Ó, ó, ó. É, é. Eu vi umas balas rolando lá no dem, lá, ó. Na parte de cima. Pode crer. Mano, a gente vai dar gate no... Ah, se bem que o seu ponto tá safe ainda, velho. Não dá pra dar um gatezão fudido aqui, mano, ó. Sim, mas a gente domina esse aberto aqui, velho. O cara tá de berço. Vai, não? Será que seria big passar lá das casas, velho? Mano. Não sei, velho. Seria big passar pra cá, eu acho, velho. Tá indo. Pra onde? Pra lá? Bora, bora, bora. Pra lá que fecha, eu acho, mano. Vamos de quase... Não, não. Vamos de boa, vamos de boa. Vamos de boa. Tem doidão em cima da torre, né? É porque a berca é essa porra aí. Cuidado com o torre, então. Mas ele tá atirando lá no aeroporto. O torre tá atirando lá no aeroporto. Eu vou poupar esse revi, velho. Foda-se. Oante aliado acima, a começão do barredor. Opa, ainda... Olha, a torre. Os caras tão foda lá, velho. Puta merda. Mano, dominar essas casas aqui, guys. Dominar essas casas. Mano, tem 18 vivos só, mano. Que porra é essa, velho? Relaxa, relaxa. A gente mata dois, se precisar. Mas ganhando... Matar dois, passei. Tá indo. Olha ele, olha ele. Tá fumaciando já, hein? Bora, bora, bora. Caralho, o que é esse? Dei branco, dei branco. Dei uma na vida. Vamos ver se ele vai descer. Matei, matei. Boa, boa, boa. Guys, essa casa aqui a gente tem visão aberta por aeroporto. Ó, acabei de ver ali, ó. Acabei de ver ali no azul. Azul? Boa, dá pra fazer outro envio, mano. Dá pra fazer outro envio, dá pra fazer outro envio. Eu dropei direitos, né, então? Ó, escuta cá, ó. Olha o ping verde ali, aquela casa amarela. A gente tem visão aberta pro campo. Cor, vou dar o dinheiro. Aqui, ó. Vou pegar o campo. Não, dá aí, dá o dinheiro. Deixa eu fazer o envio, tá com o air strike. Ó, a casa amarela tem visão aberta pro aeroporto inteiro, hein? Pra pista inteira. Mas tem uns caras em cima da torre, mano. Esse que é o problema, tá ligado? Tem inimigo assim, mano. Sim, mas tipo, a casa de baixo, eu digo. Sem ser essa outra aqui, ó, a graduada. Ah, então, é isso aí mesmo. Os caras da torre, os caras da torre eu pego antes, velho. Esse que é o problema. Será que eles têm mira o suficiente? Os caras da torre tomam o cadarço ali, velho. Dois caíram. A área tá limpa. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Mano, vou colar com seis. Não sou besta nem nada. Mano, sei lá, velho. Deixa eu ver se tá seis, hein? Mano, tem os caras de den, velho. A gente pode dar gate nos caras de den. Isso é o mais provável que não dá pra não fazer, mano. Porque os caras que o Corvo viu, eles vão ter que descer tudo. Eles vão correr, tá ligado? É, então, eles vão descer no aberto. Eles vão descer no aberto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que é melhor. Ah, tô descendo, tô descendo, tô descendo. Já vi um. Boa, avante aí. Tá correndo, vou rasgar, vou rasgar. Tá sem plente, tá sem plente. Tomou pra caralho. Tá na casa azul, tô avançando. Vai, sobe logo, sobe logo, sobe logo. São três, são três. Avança nessa casa logo. Cuidado com a torre na hora de atirar. Pega a Corvo na hora de atirar. Peguei um. Peguei dois, peguei três, peguei três, peguei três. Tá boa, só finalizar. Boa, boa. Mano, olha a noção, velho. Que delícia, gente. Nossa, que delícia, hein, mano. Ai, papai. Ó, avante, avante, avante. Segura, segura, poupa um. Ó, ó, marca a posição dos caras aí, ó. Tem caixa de plate ali no chão, eu tô com uma já. Nossa, é o airport, mano. Peraí. Aqui tem visão de airport? Nossa, o airport tem muito, velho. Eu vou botar a calça amarela lá pra sniper, velho. Nossa senhora. Nossa, tem muito cara o airport, velho. Os caras tão bem ali, ó, bem ali, ó. Bem na azul, bem na azul. Amassa a torre da airport, amassa a torre da airport. Valeu um. Será que torre ainda tem? Derrubei, derrubei, derrubei. Sem shield, sem shield. Esse aí tá sem shield. E sniper não, é analógico. Fica tirando, botando... Mas eles não tão safe, eu acho. Deixa eu ver. Ah, não, eles tão safe sim. Mano, eu tô aqui, mas... Tô confiando que os caras da torre, eles não vão botar cara em mim, velho. Eles tão tudo sem ghost, tá ligado? Top airport, top airport, top airport é um. Sim. Ó o voo marcado. Tô tomando do top airport. Tem aqui. Sem shield aquele lá, do azul. Top airport também, também. Top airport que enxerga a gente. Cadê que eu não enxergo? Ah, acabei de ver. Acabei ali, ó. Nossa, eu vejo só o... O tototinho do cara, velho. Vamos ter pra vocês, velho. Ó lá. Reposicionando. Mano, eu vou passar pra cá, hein. Beleza? Ali no amarelo tem uns doidão. Mano, cuidado, tem uns caras no topo aí, ó. Corvão, tem um hangar lá, ó. Tem um hangar, coitado, ó. A gente vai ter com um buy sniper nele. Tá, no verde ali, né? Tá passando já, tá passando, tá passando. Tô vendo, tô vendo. Inemigo, cuidado. Ah, ele é a equipe daquele outro, que eu tirei o colete dos ex eles já, ó. É, eu derrubei um. Cheguei a derrubar um. Eu vou avançar com o Legacy ali. Fica aí, Corvão. Vai ser seu trabalho na... Opa, cuidado, tá com a do topo. Top, topo. O cara tão chatão, velho. Fica esperto. O topo não vai ficar safe, rapaziada. Não vai. Eu quero avançar com o tipo legalzinho. Tem que ficar negativa da torre só, velho. Achei o cara. Peraí. Tá, cara, vamos. Peraí, peraí. Peguei a solo. Caralho. Eu olhei pra trás, olha a topo. Top e a porta pulou, top e a porta pulou. O resto é nosso, o resto é nosso. Colete branco. Olha o topo da... Peguei um que pulou. Olha o topo da torre só. Você não tá safe. Não deixa a torre abrir na gente. Deixa que o Legacy pegue aqui embaixo. Só mira na torre. Pega safe também, tu não tá safe. Olha onde que eu tô. GG, mano. Tô safe, tô safe. Boa, legalzinho. Achei dois. Boa, boa. Asguei um. O outro entrou, o outro entrou. Tomei, tomei muito. Vou entrar, vou entrar contigo. Pode entrar. Tem azul, tem azul, tem azul. Não fechou a torre. Derrubado. Tomei topo torre, tomei topo torre. Pega a cover, fica a cover torre só. Fechou pra ti. Pega a cover, relaxa. É tudo nosso aqui, mano. Só presta atenção na torre. O resto é nosso. A torre é sua. Os caras da torre, eles estão com uma visão muito boa aqui de mim. Eu vou soltar ali, ó. Área alvo marcada. Livre pra atirar. Boa. Corre, eu corro, eu corro. Rasguei muitas, eu tiro, eu peguei. Boa. Dei branco torre. Derrubei torre, derrubei torre. Derrubei um, derrubei um. Boa, boa. Eu vou correr com o gás. Tenho na esquerda de vocês. Pulou, pulou, pulou torre. Sem azul, sem azul. Esquerda, esquerda de vocês, esquerda de vocês. Eu derrubei um. Tá um tiro. Eu vou correr com o gás, eu tô no X dele. Tá um só, vai ter atrás desse muro. Tô vendo. Sem shield, sem azul, sem azul. Tá sem azul aí. Atrás, é, bem na marca, bem na marca. Peguei. Foi, foi, foi. Boa. Caralho, é isso? Boa, moleque, que caralho. Boa, molecada. Isso, jogando na tranquilidade. Porra, mano. Aqui é estratégia. Estrategia, mano. GG, velho. Nice. Caralho. Faz valido essa porra aqui, mano. Estrategia, estratégia. 35. Mais. Tá bom, tá bom pra caralho. 35 e win? Tá bom, mas jogamos na tranquilidade. Tá ótimo. Mano, eu tô jogando de 12, mano. 12 é muito... Que demais. Que demais. É isso. Que demais. Que demais. É isso. É isso. Não, não, não. Ah, eu fiquei aqui. Bom, é que os filados da puta não ficam grifando aqui, né, man? Você vai fazer direção super claro, já estaria sem plate. Eu já grifei já um, que já, irmão. Não sei se foda. Eu me mandei isso. 90 já. Grifando os graxainhos. Já nada. Tá indo. Grifando os graxaitos. Ó, vem aqui na azul, hein. O azul tem. Tá, nas casinhas que a gente cai tem. E tem um squad ali na casinha. Peguei uma Digo. É sempre a Digo que primeira arma que vem da minha mão, mano. Incrível. Os caras que caiu top ali? Nosso? É no azul. No azul. Lá, velho. Tô com medo. Tá correndo essa porra. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, veio uma Snip aqui, velho. Eu não sou o Corvo, não, velho. Dá Sniper pra mim, não, pô. Se quiser trocar. Tá aqui. Tá droppado. Tudo seu. Fuzil de eu precisar um marcado. Tô com só pinpaula, mas não vou passar naquilo, não. Ah, já vi, já vi. Abriu os dois em mim. Rasguei branco. Tá sem azul, sem azul. Rasguei azul. Outro? Tô sem bala, tô sem bala, tô sem bala. Legacy, avanço. Monte. Derrubei, derrubei. Fuzil de assalto, marcado. Fuzil de assalto. Fuzil de assalto, marcado. 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 Infinita. Eles soltaram caixa de não sei do que, velho. Deplete. Um já foi. Boa. Tem mais um, não sei onde ele tá, velho. Isso aí, eu acho, velho. Aqui dentro. Aqui no canto, aqui no canto. Aqui no canto. Não, velho. Nem fomos dentro lá, não. Olha isso, cara. Ah, cara. Acabou, acabou, acabou. Calma, pegou, pegou os caras. Peguei, peguei. Sua. Fui mal, curva. Eu deveria ter. Relax, relax. Acharam que você estava mirado em mim, pô. Pro jeitinho. Vou voltar. Boa, vou lag tático. Vou pegar duas killzinhas. Plate, 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 plate. Plate de 3. Lag tático, põe. Pessoal do cara, mano. Eu tenho que perder esse custo, para ficar dropando a minha... Deveria ter esperado a minha prega explodir, mano. Ah, eu taquei termite. Eu tenho que esperar a minha... Não tu, GP, é o curva. Ah. Ah, eu nem vi que você tinha atacado. Loja, loja, loja. Vamos terminar de lutear aqui, mano. Dá para nós pegar lotes, velho. O loot daí de baixo, eu acho muito fraco, mano. Eu nunca pego arma. Ô, Moninho, para de pegar calca, irmão. Joga teu jogo lá, irmão. Coloca, irmão. Moninho analisando os adversários. É, Moninho. Vá, Moninho. Moninho, vacilão. Moninho, vacilão. É o seguinte, essa caçada vai terminar. Vou pegar outra aqui. Ah, chegando. O, Moninho, chega aqui no chete, perguntou. Como tá aí? Os caras respondem, irmão. Ô, fala estático. Fala que perdeu duas já com zero kill, mano. Pelo amor de Deus. Ah, toma no meu cu, velho. Ô, ô. É, no dentro tem. No dentro tem? Só para marcar a posição mesmo. A gente perdeu o alvo. Alvo da caçada identificado. Autorização para encaixar. Caralho. Que é que a lote mais do povo fazia o erro, mano? Corvo, eu dropei uma plate aqui. Cara, eu acho que foi um peso. Que dá a gente lá. Mano, quando eu morri, tinha cara tretando aqui pra baixo, tá ligado? Valeu pela plate. Ah, toma no meu cu, irmão. Eu tô sem plate. Eu dropei uma aí no meio, pô. Não, é só essa aqui. Eu vou te dirigir. É, aí eu tô na fome também. Não é melhor não comprar umas platezadas, não? Os caras soltou a caixa não sei do que, velho. Acho que foi de plate. Mano, eu peguei, peguei o EV. Peguei o EV, não. Peguei dinheiro pro EV. O sistema do Alphi Online. Pô, tem um Chopper lá ainda, rapaziada. Bora dar uns luteados aqui pra gente não sai sem platez. É. É o carro aí que eu vou pegar Chopper. Vou passar de aqui. O EF de plate e o EV, mano. Lembrando que eu, Corvo, tá sem o laggyman. É, é verdade. Tem que jogar mais seio. Então, morreu. Muita grana aqui no Airsoft. Vou pegar o L ali, mano. Vou ter L, beleza? Tem shield. Peguei. Vou mandar o EV. Mandar o EV. Mandar o EV. Nossa, aqui, véi. Aqui, aqui, aqui. Onde? Bora? Tem o carro, velho. Eu vou de L, beleza? Busca, busca. Sem expletar, sem expletar. Só desce aí. Aí, ó. Bora, bora. Dois no bombeiro. Na loja, no amarelo. Quem, bombeiro? Bombeiro, bombeiro. Bora. Eu, eu, eu. Não, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Não, vai indo, vai indo. Vai, eu tô de sniper. Bora. Chegou na frente. Vai. Ó, esse aqui tá correndo. Tem o da loja que ele tá andando também. E tem o bombeiro. Vou tentar dropar na torre. Pode dropar. Ó, caminhão, caminhão, caminhão. Eu roubei um na traseira. Finalizando a traseira. Tentar desativar essa porra. Mano, eu vou fazer um YOLO aqui, véi. Vai tacar o L. Cuidado, hein. Dá bala que ele tá quase desativando. Já foi dois pente. Entendeu? Peguei. Ah, foda-se, pelo menos explodiu o helicóptero, véi. Pelo menos matei o cara, né? Minimo. Eu vou dirigir. Ó, ali no verde tinha, né? Tá mim, me espera aqui esperando. Mas pegou o... Vou alantiar outro cara aqui, tá bom. Não tem nada esse cara aí, véi. Não, o outro aqui. Ah, o outro? Beleza. Já pega esse caçado aqui, já, corvo. Vou pegar esse pecado. Peguei já. Eu vou dirigir. Alvo da caçada. Ah lá, é o cara da loja. Bora, bora, ele tá seguido. É? É, bora lá. Beleza. Eu tenho outro Envy pra poupar aqui. Beleza. Não vai demorar um pouco pra chegar, né? O caminho é mais longo, véi. Que isso foi, ó? PQD, os caras tá voltando. PQD, PQD, não é? Calma, eles voltaram a milho. Eles voltaram a milho. Ali, ali. Pega caçado. Depois nós voltamos ali. Foi, derrubei um, derrubei um. Que moça. Ó, ó. Ó o L. Derrubei o L. Boa, é. Ó o outro PQD. Ó o outro PQD. Deu bem um daqui. Tem um na direita e na pedra. Nossa, eu tomei muito, eu tomei muito. Ai. Seu meca. Boa, véi. Que isso? Boa, 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 boa. Caralho, GP. Vai bad, vai bad. Relaxa, relaxa. Eu tenho que usar o caminhão de cover. Eu subi na caçamba, eu trolei muito. Ah, mas foi tudo. Foi com a vida mais aqui, véi. Vai bad, eu acelerei demais. Tem um xilão aqui, véi. Ele também, eu peguei. Vou puxar o corpão lá. Bora. Ah, o control meu, véi. My bad, my bad. Relaxa, relaxa. É, foi com o total com a família. My bad, my bad. Os caras não deixam o lag splitar. É igual deixar o Neymar mandar... É igual mandar o Neymar de volta pra marcar. Aí é foda. Ai, mano. Quer fazer self? Faz self, GP. Você não tem... É, gulag não, mano. Aqui, eu vou deixar dinheiro pra tu também. Bora comigo lá na loja. Tem dois, na outra pra pegar a caixa. Ah, a gente desculava o meu time. Faz teu self, faz o review. Eu tô com o review na mão aqui. Tinha aqueles dois de melee, né? Vocês mataram tudo melee. Não, a gente matou... Matamos um monte de cara de vento. E um melee. Mas acho que ainda tem mais lá. Ó, carro, carro, carro. Buggy, 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 buggyzinho. Quatro ciclo. Aqui, ó. Não vi, não vi, não vi. Aqui, ó. Na marca. Ó, tem mochilão aqui, Corvo. Eu peguei teu sniper. Vou devolver aí. Já que eu tô sem o loadout ainda. Não, não. Eu vou lá. Vou lá na caixa. Não, não, não. Relaxa. Pega aí de volta. Legacy tá solo. Oi. Relaxa. Solo. Pega o caminhão, Corvão. Pega o caminhão. Vou pegar. Vou pegar a mochila aqui. Gropou ali, véi. Inibigo chegando na O. Inibigo chegando na O. Poupou aí, vi. Foda-se. Vai dropar aqui. Vai dropar aqui. Rasgado, Corvão. Carro rasgado. Peguei. Boa, 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 boa. Não, véi. Pega esse do solo. Ele tá miado? Tô pegando o caminhão e vou pra ir. Mano, tem cara chato, velho. Mano, tem muito cara aqui, rapazada. Tem mais três aqui. Três aqui. Bora, bora, bora. Pobendo, pobendo. Não, em cima, na marca. Eu tô indo com o... Tem que ver se não é gulag. Não é não, eu acho. Eu vou matar. Peguei, peguei. Boa, boa, boa. Pega o main sniper. Pega o main sniper. Se eu não morro. Se eu não morro, véi. Mano, marca. Mano, marca aí. Mano, marca aí. Mano, marca aí. Tá no amarelo? Difícil. É, no amarelo. Ali, olha. Vou passar. Vou passar com o Corvão. Vou passar com o Corvão. Pode passar. Marcando. Corvão, vou deixar você ver essa negativa aqui, ó. Desce aí, nessa negativa. Boa, boa, boa. Eita, lagou meu jogo. Aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Lago meu jogo. Corri. Corri, corri, corri. Não, não, irmão. Tá vivaço. Tem aqui, já. Tem um close aqui na pedra. Boa, véi. Era isso só. Era esse? Tá lagado, Corvão? Não, deu só uma queda de frame aqui, mas tá de boa. Boa. Beleza. Ali, mano. Gente, é o seguinte. A gente tem grana. É, tá noitão L. Eu acho que compensa pra mim, pelo menos, passar lá na loja. Ô, a gente é aqui no loadout, mano. Não, a gente aperteu o loadout. É verdade, vamos loadout, mano. Vamos lá, gasto de tempo. Você pega a sniper se quiser. Bora, 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 bora. Olha que tamo com a carreta. Vou pegar a gostada. Adaptado. Eu acho que eu vou pegar a sniper, mano. Eu acho que eu vou pegar a sniper. Pega a minha, pega a minha. Vou pegar a outra lá. Não, tipo, eu tenho a sniper post ali, mas eu acho que eu vou pegar já, porque, mano, olha onde fechou. A gente vai aumentar por cima só, eu acho. É demais. Não sei se a gente vai ruxar mais. Vai ter mais gente que ir. Já poupa o EV também. Ó, vou dropar a grana aqui. Vou dropear um sniper aí, se você quiser, ó. Será que eu jogo a sniper? Eu acho que eu vou jogar de sniper, mano, agora. Eu tô com sniper também. Olha aqui. Ah, lá, lá. Tá indo. Eu vou ter o EV. Bora, vai, bora. Então fica cego por ghost também. Pode ter o ghost também. Três caras. Eu vou passar. Pera, deixa eu ver aqui. Tem três caras, tem três caras. Eles estão descendo, eles estão descendo. Quer ir de apézão, não? Pegou ghost, pegou ghost. Não tem apézão, não tem apézão. Ah, lá, lá. Azul, azul. Deu bem outro. Boa, porra. Boa, já finalizei esse de cima aí, ó. Boa. Finalizei já. Tem mais um que eu não sei onde é que tá. Acho que deve tá aí embaixo. Tira outro marca aí. E pé. Tá indo. Tá com a estona ali embaixo, ó. Aqui, aqui, passa o muro. Tomou azul. Outra na esquerda. Tirei shield. Vou stunar lá. Tá lá dentro. Stunado, stunado, stunado. Não, fora. Na frente tá acabando. Tô marcando, ó. Tô marcando, tô cravadaço aqui. Calma aí, calma aí. Tenta esconder, tenta esconder. Tenta esconder. Nossa. Nossa, é o jeito que esse cara joga, velho. Calma aí, eu tô vendo a bunda dele. Boa, boa. Tomei, tomei, tomei. Segura a sua corvo. Ai, que... Não. Calma aí, eu tô cumprindo. Ai, que corvo. Segura a vida, corvo. Segura a vida, corvo. Ô, caralho. Corvo, segura a vida. Ele tem gulag. Segura a vida, segura a vida, corvo. Você tem gulag? Tem gulag, tem gulag. Ah, mano. Esse cara... Gosto, velho. Por que eu quis ir de sniper, velho? Por que eu quis ir de sniper, velho? Não, relaxa. Relaxa, irmão. Tá de boa. Ai, tô trolando muito esse game. Calma, calma. Calma, irmão. O cara tá lá ainda. Eu tô cravadaço aqui, velho. Ele tá lá ainda, tem certeza? Tá lá. Ele tá lá ainda. Deitado. Ó, o amigo dele ganhou o gulag, hein? Eu acho que era ele. É o Bença, né? Eu acho. Eu não sei. Corvo, segura. Fica... Fica safe, velho. Mandaram precisão. Vou ter que entrar. Eu rusei o cara de sniper na mão, velho. Porra. Que porra, velho. Tem 11 vivos, velho. Acho que ele tá mais lá não, corvo. Acho que ele saiu. Eles estaram nessa loja aqui, ó. Pegaram coroa lá, ó. Alvo, vem aqui. Passa o movimento. Eu não sei se ele tá aqui ainda, velho. Cara, o gulag vai demorar 30 segundos aqui, velho. Vou ficar meio escondidão, velho. O foda é que não vai ter grana pra me puxar, velho. Esquece ele tão pouco. Loja e contrato tem, tá ligado? Meio escondidão. Um segundo. Tô voltando, corvo. O cara tá lá ainda? Não sei, velho. Fudeu, mano. Não sei. Eu acho que não. Eu tô miradão aqui já tem um tempão. Ah, eu acho que não dá até compilar não, corvo. Só descendo reto. Tô voltando. Tô voltando. Eu perdi mobilidade com a Sniper, velho Pode vir, pode vir Eu tenho que chegar alguma coisa Pode vir, pode vir, tá certo Esse cara tava de bolso, velho Enxerguei nada, velho Será que a gente arruma um aqui? Tem um recall, bounte dois, bounte dois, bounte dois Hum, foteu Só anda junto, só anda junto Cheguei corvo Bounte três, bounte três Cara, vou subir nessa casa e fio Menos de 50 metros, então ele tá realmente muito perto Deixa eu ver Bounte inimigo acima Bounteiro, será que eu não tô na loja? Tô com medo de ter uns caras aqui em cima da gente Trinta segundos pra acabar a bounte, hein? Vocês vão ganhar dinheiro Até o gás bater é um minuto, então dá tempo de vocês se esperarem aí dentro dessa casinha ainda Trabalha o tempo Tá de boa, os dois tem gas mask Tá de boa Ó, a bountinha chegando no galpãozinho Chegou aqui Saiu Boa porra Tem grana Ó, dropou um carro ali no galpão Calma, tem galpão Tem, tem, vai na calma Comenta, vai na calma Vai da rua Passou, passou Passou pra mim, calma Na esquerda tem, aqui tem, aqui tem, ó Calma aí, calma aí, cuidado, cuidado Embaixo aí, ó Ah, toma isso, teu corvo Não, acho que tem gas mask Ô, Legs, dá pra descer pelo arsoft Pera aí Tão ruxando, tão ruxando na rua, na rua, na rua Tá aqui, ó Morri Ah, olha isso Olha isso, véi Olha isso, mais uma Meu Deus, cara Olha isso, como que vocês conseguem jogar assim, velho Quatro stun, velho Olha esses caras jogando Sétimo lugar, rapaziada Sétimo lugar Quanto skill? Mano, estranho, esses caras total contra o guys assim Dessa forma Vai lotar lá, hein Vocês saem caindo em casa Não tem que ir contra a mesma casa dos três E vai cair em cada lado também É verdade, né? Quer cair nessas duas do fundo aqui, ó Pode ser, pode ser Eu vou cair na lá de trás Eu vou cair nessa daqui, ó Que essas primeiras aqui vai cair os caras Essas aí vai cair em cara Essas primeiras aí Eu tô com você aqui, mano É, legal que eu não acho arma, né? Tem um caixa de plate aqui Nossa, achei duas doze, né? Caixa de plate aqui já Mano, eu tô de pistola ainda Tô de pistola ainda, velho Tô de pistola ainda, velho Pega a plate aqui, pega a plate Na minha frente aqui, ó No azul, no azul Marcação azul Eu tô só de shot, tô de R9 Doze boa Doze shot, ganho Bora, bora Na minha frente Tá a janela, 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 janela Sem filtro Muito ruim, muito ruim Peguei Tem branco, tem branco Tem mais um, tem mais um Tá de doze, tá de doze Boa Tem mais um, tem mais um Ah, nem fodendo, nem fodendo Todo mundo de doze, velho Eles tiraram dois do chão mesmo, velho Eu tô na frente do cara Mano, todo mundo de doze Eu tô na frente do... Olha isso Três de R9 Meu Deus, velho Tava todo mundo de doze Meu Deus, velho É, eu tava de doze Você pode provocar o seu Nossa, cara, eu tô esquecendo de me finalizar, velho Três balas pra tirar É, velho É, velho Acabou aqui Tenta e quatro kills, velho Tenta e quatro kills, velho Saudades da frase Dá pra resetar Saudades, velho É Dá pra resetar Os campi normal, velho Dá pra resetar Nossa, tomei muito, velho Putz da merda Deixa eu ver Putz, esse cara era full try hardzão, mano Olha isso A sua etupo pode não ficar na sua liberdade Se tiverem dinheiro Já era pra nós pegar loadout Ah, velho Relaxa, relaxa Relaxa, irmão Relaxa, irmão Vamos lute lá pra senhora na loja da lava Vambora Tem lute aqui, peraí Tem lute aqui Reposicionando Ah, se for dessa loja eu chapei Bora, bora, bora Bora Ó, TV tem TV, TV, TV Sim, mano Se a gente fazer o loadout aqui é big já Já puxada lá Fazer curva, né, mano Não, sim Não, faz o... Faz o loadout primeiro Quebrou, quebrou, tá aí na direita Tá aí na direita Aqui na minha frente Na loja Ui Mais um Outro, outro aqui Viado Dois Vamos Ah, ele soltou Filho do... Ó o outro aqui na garage Sem play, sem play, sem play Deixei, deixei, deixei Vou puxar o corvo Tô caí aí Tô passando plate Dá pra fazer loadout, Legacy Ah, não, falta sim Tá aqui em cima Calma, calma Não vai, não vai, não vai Subiu, subiu, subiu escada Subiu escada Subiu escada Tá aqui, tá aqui em cima Não vai, não vai, não vai Vem aqui Não, não, não pode Não, não pode Não pode, não pode Foi, 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 foi Loadout, loadout, loadout Caralho, loadout Eu tropeguei o dinheiro lá embaixo, hein Cadê? Pega a canalal Pega isso aqui Pega aí Drope aí, drope aí já Caralho, o outro Fuck, que que foi isso, véi? Filho da mãe, zultou, cara Por um segundo A gente vai se paralisar dele, né? Exatamente, véi A gente pega ele E a gente vai ganhar um outro aqui Mas só tiramos no errado, né, mano? Puta merda Sim, sim Bom, não vai ter wave, né? Não É, a gente já sabe que tem os caras TV É, mano Esses caras aqui, eles vão voltar, mano Dá o builder O loadout deles tá aqui Eles vão voltar Eles vão voltar Vão cair igual uns bobinhos aqui Tem bafo ainda Vocês tão fugindo aí? Vão lutear fazer isso aqui Drope aí, drope aí Drope aí, tá bom Peguei esse off do chão, véi GG Droppou? Pô Tem gas mask aqui, ó Alguém precisa de máscara de gas Pega aí Pega aí, Léris Pega lá, corvo Vou pegar aí Ai, ai Ele veio aqui na loja Aqui? Aqui, ó Seguindo Ah, né? De trás A outra loja Pera aí, deixa eu subir Ô, não pula Calma aí, nem eu Ví Vai subir Ali, ali, ali Algo, bem aqui Ah, caiu embaixo Aqui, ó Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Colonel Calminho, calma aí É, o foda vai ser pra confirmar esses caras né Popa aí, popa aí, popa aí Popa aí Polto aliado acima começando uma retura ią mas os caras vão voltar no loadout então toma cuidado sim velho se pega o de baixo depois nós pegamos o topo sim 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 o de baixo tá todo perdidinho coitão mano eu vou ficar aqui não velho acho que eu vou com vocês na moralzinha velho tá na frente já? vai botar a cara aqui eu acho velho tem um monte de gps dá bala nele dá bala nele pode ser velho misturei, misturei misturei ele lá no muro tem um close, tem um close já me ruxando, me ruxando morri, morri, morri gp na minha frente boa pegou aqui olha não fala que ta de self ai não meu deus do céu boa cara o que que foi? ah meu deus do céu o que os caras ta fazendo? to chegando, to chegando to aqui, to aqui eles viram do choque e correu pra cima velho mano os caras chegaram muito rápido aqui cara esse era os caras do topo era os do topo eles chegaram muito rápido aqui caralho eu achei que era no outro quadrão velho não é isso que eu falei caralho como assim velho olha esse carro vai vim pra cá deixa eu ver vai não qual o botão e vim aqui qual o botão e vim aqui entrega de dinheiro eu vou ali pro pardo irmão caralho mano achei achei que fosse da ruim agora de verdade que vem aqui ó o cara foi fazer recon ai isso mesmo espera onde tem um vant 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 olha pra pegar esse cara aqui Dá pra rasgar, dá pra rasgar um ele. Azul, 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 azul dele. Ah, mano. Muitos caras aqui na frente. Um todo de calma, relaxa. Bora lá, bora lá. Muitos caras aqui na frente. Vamos ter que ir na calma. Vamos pegar na montanha. Limpa a montanha. Tem que cuidar da montanha tomar sniper só. É, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Boa, boa, guarda, guarda. Nossa, mais na direita. agora vou descer aqui já vou fazer o bait aqui ver se eu acho alguém eu acho que morreu ele velho eu tenho muito cara que derrubei um no topo o prédio pulou delega 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 sai daqui sai daqui sai daqui o caminhão o caminhão volta 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 tem cara a nossa direita a gente tá no meio de todo mundo tem ele tem ele vambora 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 é atrás desse caminhão aí para pegar o banco ali e bora vou dropar casinha aí os caras tava na delega viu não tava top prédio não sei se tem mais um top prédio mas eu vi que tinha o do top eu matei que tem um top que morreu tá vendo o azar ou não vou fazer aquela mesma estratégia do do flanque aqui rolando bala nas costas viu sim tem apertado no evi mano 45 metros para a esquerda aqui dentro do prédio dentro do prédio é em cima do prédio eu acho que eu peguei peguei o carro peguei o carro eu peguei eu tô indo para trás do muro no meio do estacionamento não consigo deitar cara tá aqui tá aqui no verde no verde piso bait tá ali atrás ali é só viu o brilhinho da sniper tava ali para trás tá ali atrás do carro tem azul tem azul a nossa qual o carro não correu 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 que carro que carro carro com o rádio correu para o gás correu para direita laranja traz do muro eu entro na casa entre a casa que tem vidro quebrado achei e aí um graxa em chute de um oito aqui e o controle cara mano vamos voltar a loja fazer a gente tá muito muito acelerado ó tinha tem bastante cara vivo e tinha três aqui ó aquela loja agora para voltar com volta no dominar aquela delega lá e para tinha prédio também não tinha lex falou que tinha 40 metros e droppou velho droppou ela do meu time sim é eu sei como eu comprei na hora dele é 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 o carro vazou o carro vazou não como esses caras é o mesmo cara delega morreu delega morreu 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 o carro largou o carro largou o carro largou pegou de novo o caralho mano caralho os caras voltaram caminhão velho eu acho é o mesmo caminhão né é o mesmo tava aqui foi aquela que fugiu ó vou dropar eu vou dar para o meu avante eu vou dar para o meu avante bora dá para granar o cara é peguei pleats um querido velho você quer novo não sei não tá sei só tem aqui nossa 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 cara eu morri não pode 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 meu deus perco o perco o perco o perco eu vei um eu vei dois e aí eu sou 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 agora eu sei que ainda tá que eu peguei peguei mano que viagem é essa velho velho eu peguei a mascaram pica vocês querem não vou pegar mano que susto cara Caralho, eu tomei um susto também, mano. Meu Deus do céu. Você é louco? Nossa senhora. Olha esses caras jogando de verdade. Que porra, mano. Na loja lá embaixo tem, ó. Olha o carro vindo. Vamos transformar esse carro. Desativa, desativa. Cadê a minigar? Cadê a minigar? Cadê a minigar? Carada lançada. Nossa, que seco! Caralho! Moleque, eu toquei uma sem techs no predict, moleque. Caralho! Vai se fuder. Tô com grana, hein? Ia soltar um advanced pra ver esse cara. Ó, marcou. Reposicionando. Marcou, marcou? Marcou. Eu to dessa galera. Pegado não, ué. Vamos guardar, vai lá na marca lá. Pega o cara. Ó, estamos muito acelerados. Calma, o coração tá acelerado. Mas calma, vai na calma. Não, relaxa, irmão. Relaxa. Vamos pegar os caras ali. Marcou um, ué. Tá safe. Mas não brota três? Que porra é essa? Vamos dar clear nesse pedaço aqui da safe, ó. Que a gente vai ficar tranquilo. É. Boa, boa. Ai, tomei, tomei, tomei. Tomei de cima, tomei de cima. Só pega a cobre e atira. Não puxa, não puxa. Não puxa, Alex. Não puxa, Alex. Sem azul, tá sem azul. Peguei, peguei. Nice. Mano, clean aí pra trás. É o que o Corr falou. Clean aí pra trás pra ver mais cacete. Vou poupar um AV. Beleza. Nossa, aqui ó. Bora, bora. Esses caras engolem. Gate, 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 gate. Ah não, vai demorar pra caralho na real, mano. Não, mas engole, engole no gate. Tá aqui, ó. Acho que vai estar no carro. Ah, terceiro, 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 terceiro. Peguei um. Peguei um, peguei um. Puxa. Calma, calma. Puxa sozinho, não. Puxa sozinho, não. Puxa sozinho, não. Eu tô indo com dois pro GP. Tá sem azul, sem azul. Finalizei o caído. Peguei outro, peguei outro. Tá embaixo do C, GP. Embaixo do C, aqui ó. Dentro do Gapão, dentro do Gapão. Viado, viado, viado. Boa, GP. É isso. É isso, boa, boa, boa. Mano, ruxandinho desse jeito, dá pra jogar, mano. Tá legal? Mas na calma, tem que ser ruxandinho inteligente. Não, mas é. Tá na calma, tá na calma, irmão. Calma aí, velho. Tem bot aqui, ó. Vai cima dele, velho. Pega mais bot aí, ó. Dropei um. Eu tô com um aqui na balada, vou fazer self. O que eu fiz, velho? Faz self, Legos, faz self. Ah, tá. Vou fazer. Ó, tem um bot no chão aí, ó. Não, deixa eu comprar, deixa eu comprar as coisas, mano. Eu tenho... Eita, carro e coroa, carro e coroa vindo aqui. Espão, espão. Tá vindo aqui, não. É um carro e um caminhão. Ah, tô fugindo. E esse Vivi no chão aí? Vou popar um e pegar esse. Popa um e pega esse. Popa e pega. Eu posso comprar outro, velho. Olha lá, olha lá. Aqui, aqui, ó. Mano, ó. Vamos da gate. Avança esse galpão aqui, vamos da gate. Seguindo por aqui. Confia, confia. Vem, vem, vem. Solta mais um, solta mais um, solta mais um Vivi. Mais um. Boa. Sem azul. Dentro da casinha lá. Ó, já viu, já viu, já viu. Tem um aqui na frente. Seguindo por aqui. Sem azul. Peguei um. Da garagem abriu. Mira lá, vira a garagem. Sem azul na garagem. Sem azul na garagem. Tem azul na garagem. Tô daqui passando selfie. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tô mirando garagem. Eu não tenho visão dele ainda. Passaram. Segura, segura. Tem mais gente, tem mais gente. Peguei dois, peguei dois. Só tem uma garagem. Tem outro chegando, tem mais chegando. O garagem tá muito ruim. O garagem muito ruim, rapaziada. Ai, caralho, caralho. Calma aí, eu não tenho visão dele. Você foi viralizado. Não, velho. O garagem tá muito ruim, corvo. Estão mirando em mim. Pera aí, Legacy. Vou subir aqui. Tem outros quadros. Vai. Peguei um. Peguei um, peguei um. Boa, joga na calma. Calma. Tem um sniper na curva. Calma aí, calma aí. Aonde? No carro? É. Calma, calma lá, velho. Tem branco nele. Tomei. 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 Não sei da onde. Acho que é o da garagem ainda. Calma, calma. Eu explodi o carro. Explodi o carro. Explodi o carro. Eu vou voltar aí e a gente tá no gate. Eu vou pegar a informação dos caras. Passou pra direita ali, olha. No tronco. Calma aí, tô vendo. Ele tá atrás da pedra ali, olha. Pegou um aqui na esquerda, na direita. Aqui, olha. Na marca. Nossa senhora, esse cara tá chato pra caralho, mano. Realocando. Eu vou cair meu loot, calma, guys. Soltei caixa de... Marquei o equipamento. Comissão. Peguei. Tô sem plate, mano. Tô sem plate, fodido. Moleque soltou aí, ó. Sem plate? Eu tenho duas. Dropei duas. Sem azul, sem azul na pedra. Sem azul na pedra. Reposicionando. Sem azul na pedra? Sem azul. Tô descendo. Peguei, peguei, peguei. Boa, porra. Che Guevara. Boa. Filho de uma mãe bonita. Filho de uma mulher trabalhadora honesta. Porra. Brabo. É isso. Parabéns, velho, pela sua madrasta. Boa. Belo gatekeep. Rushou certinho, velho. Muito bom, velho. Tomei. Ó. Em cima da... Reposicionando. Tem o branco, tem o branco rasgado. Nossa, o alerta vermelho é muito bom. Tá all perks, né? All perks. Nossa senhora, quase que eu deitei ele. Vazou, vazou, vazou. A gente tem que sair desse aberto. Tem que sair desse aberto. Vazou, vazou. Ele correu, ele correu. Vou voltar pra onde nós estávamos aqui, rapaziada. Já tô aqui, olha. Vai mais na calma aí. Tem vant pra poupar. A gente vem agora. Não. Lex, tá muito avançado. Eu tô sem perk, hein? Cuidado aí, Lex. Dá uma checada na casinha pra ele. Ele tá chegando. Ó, a... Porra, barulho esse. Ó, acho que tá safe aqui, hein? Ó, tão trezando lá pra cima, mano. Então. Vamos passar essa loja aí, vamos passar essa loja. Continua passando, continua passando. Quer que vanta? Vanta, 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 vanta. Agora. Preciso de recon na minha posição. Nossa, voltou todo mundo aqui, velho. Dá pra dar um gate absurdo, dá pra dar um gate absurdo. Dá, dá, dá. Ó, carro rindo meio da rua. Tá vendo, carro? Dá dinheiro, dá dinheiro, Lex. Vou fazer meu selfie. Dá dinheiro, dá dinheiro. Dá dinheiro vocês. Dá dinheiro os dois. Pode ir, pode ir, pode ir. Ó, um curou. O negócio é a gente passar e pegar esses caras, tá ligado? Mano, cuidado com o prédio, viu? Vai ter cara lá no topo. Ô, Corvo, eu vou deixar um precision na loja pra você. Vant quase sem combustível. Retornando pra reabastecimento. Tomaram do topo, hein? Ela tomou do topo. Calma aí, eles pegaram tudo. Eles pegaram todos os caras. Acho que eles vão dropar, não vão? Corvo, Corvo. Oi, oi, oi. Corvo, Corvo, Corvo. Tô indo, tô indo, tô indo. Marquei um equipamento. Passa, passa, passa. Avança pra nós pegar esses caras aí depois na... Aí na empada. Aí na empada não, no gate. Ai, tô vendo lá em cima. Vou passar aqui por trás, vou passar aqui por trás, ó. Vou poupar mais um aí, Vi. Pulou, pulou, pulou. Avança pra cima, começando uma redura. Pulou. Eu vou ficar pra direita aqui, GP. Eu tô passando. Tem mais um lá em cima, tem mais um lá em cima. Beleza. Tem, né? É só dar o gate, é só dar o gate, é só dar o gate. Tá aqui comigo. Vaza, tenta, corvo. Eu tirei o azul dele, tirei o azul dele. Tenta corvo, tenta corvo pro gate. Tenta corvo, tenta corvo pro gate. Delega, delega. Se fudeu. Ele pulou aí, é boa. Se fudeu pra caralho. Brota pra cá, tem um banco e tá outro no coisa. Só no gate. Só no gate, Zadano. Relaxa. Derrubei, derrubei, derrubei. Derrubou banco? Taca, precisa, 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 precisa. Vaza, 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 vaza. Nossa, tomei, tomei muito. Não. Calmei, calmei, calmei. Ai, alvo marcada. Bora no legalzinho. Aqui é Phoenix 3, alvo e clara. Saca iminente. Tá aqui, tá aqui. Vai finalizar. Derrubei, derrubei lá, derrubei lá. Boa, que, nossa. Boa time. Legalzinho, legalzinho, gate legalzinho. Mano, eu fui na gate, ele confirmou banco, não. Tá aqui, tá aqui. Derrubei. Boa, boa. Não, derrubei não, derrubei não. Caralho, que susto. Caralho, mano. Apareceu baixo. Tem mais pra cima, tem mais pra cima. Vem rodando e tem mais pra cima. Agora, eu tenho caixa de munição aqui. Você quer? Eu tô de boa. Mas ela, pega a esquerda, pega a esquerda. Esquerda é melhor. Sim, os cara vai tá aí já. Os cara vai tá aí já. Vai rápido, vai rápido e com calma, na verdade. Terrar se aproximando, realocando a zona segura. Nossa, mano, eu tirei a mira, o cara botou a cara, velho. Mais safe. Será que não é um time? Rapaziada. Opa! Tem na minha direita, acho. É eu. Eu preciso desse loadout. Dá uma olhada aí por cima. Olha lá, ó. Escolinha, escolinha, escolinha. Tem um correndo no meio da rua. Cadê? No meio da rua. Acho que entrou ali, eu não tenho certeza. Passou pra azul. Ah, tô passando, tô passando. Tô avançando já. Peguei um e um tiro, mano. O quê? Tirei azul. Tirei azul de cada ali atrás. Tem que correr no aberto, cara. Tem que correr no aberto pra sair. Derrubei um. Boa. Finalizado, finalizado. Boa, corre. Boa, boa. Bora aí, bora aí, bora aí. Beatizada, Alex. Beatizada. Beatizada, bora. Me dá cover loadout pequeno. Não, não, não. Vamos pegar esses caras, vai me dar cover loadout. Vou dar cover. Será que eu pego sniper ou faço minha play? Não, faz sua play. Faz sua play, mano. Faz sua play. Eu vou subir top, top aqui, mano. Aqui, olha. Ah, não, Legacy, Legacy. Mata o último aqui. Mata o último, parece que a Kling encosta. Kling na costa. Beleza. A gente tem que pegar esses caras. Eram quantos? Três? Eram três. Eu vi dois correndo, um e deitei. Não, é. Eles passaram azul, será? Eu matei um de três. Matei um de três. Bate olhando eles aí. Eu tô um pouco maior. Vou correr com o Geyser aqui. Ver se eu battle eles. Mano, eles vão tá por aí em alguma casa. Nada, véi. Cornozão, você tá muito no aberto, véi. Não adianta. Veículo aqui. Não. Copei radar, nada. Save tá vindo, véi. Vem subindo, vem subindo. Será que eles... Mano, eles podem tá lá embaixo, ó. Ah lá, lá embaixo, ó. Ah lá, 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 lá. Inimigo marcado, entendido. Teu B1? Boa. Mãe. Tô puxando esquerda, puxando esquerda, tá bom? Tô com você, tô com você. Vai, vai na calma, hein. Vai na calma. Devagar, vai de boa. Vou tentar atacar uma Sintex. Boa, derrubou de novo. Foi, foi. Foi geral, foi geral. Peguei, peguei. Sintex pegou? Foi, foi. Boa, acabou. Top 10. Volta, volta, volta. Volta o mesmo caminho. Volta tudo, volta tudo e pega top. Volta tudo. A gente tem Funt ou não? Não. Ó. Popou um aqui, tá com o Persígio. Seguindo. Volta top tudo aqui, ó. Se a gente pegar essa vantagem aqui do top, é GG. Tem que pegar essa Sintex? Eu tenho caixa de munição. Não, eu tô de boa. Eu sei nada, velho. Não, mentira. Pode atacar, pode atacar. Ataca essa porrinha. Ataca. Ó, tira pra cara ali em cima. A gente vai dar third party. Mano, third party. Vamos. Pega top e fica mirado. Pega top e fica mirado só. Agora morto aqui, velho. Vai se aproximando. A safe tava batendo já. Achei dois. Jovei um. Jovei dois. Confirmei um. O outro tá mirado em mim. Ó, peguei, peguei, peguei. Calma aí, tem mais um. Vai reviver, vai reviver. Foi, derrubei, derrubei. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa, boa. 3x1, 3x1, rapaziada. 3x1. 3x1? Ah, safe, safe. É, foi o do Persígio. Ele tava lá naquela direção lá do Vertromat. A gente vai chegar nessa direção aqui, ó. Mas não subestima, não subestima. Eu acho. Toma aí, toma aí, toma aí. Delega, não é? Delega, 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 delega. Beleza, espotou, espotou, espotou. Jairinho, espotou, é. Sim, sim. Tô vendo. Citar, segundo andar, segundo andar. Toma azul, toma azul, toma azul, toma azul. Ah, morreu. Tem céu, só confirmei. Boa. Caralho. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Foi quantos kills? Tem que tomar isso, velho. Vinte e duas com doze com sete. Quarenta e um, quarenta e um. Tô bora. Bora, bora, bora. Tô bora. Tô bora. Tô bora. Viram uma segundinha, velho. Quarenta e uma win, 41 win, velho. É isso. Boa. Jogamos muito, rapaziada. Tô bora, tá dando sério. Jogamos muito, velho. Essa daqui foi boa. Boa pra caralho. Rotate. Rotate comendo mentes, velho. É, velho. Falei, mano. Dá pra ir pegando umas killzinhas, tá ligado? Que boa. Igual nós fizemos agora, né? Ah, tá, tá, pô. Legalzinha, arrobado. Quando eu falei engage, vai igual o arrobado sozinho lá comigo. Pra falar do cara não... Eu fiquei marcando, velho. Só que você tirei a cara e ele botou, mano. Eu tenho lurking correndo muito lento. Eu cheguei no hipfire na porta e não tava vendo nada. Eu só atirei, mano. Mano... Eu só atirei pra caralho. Salão, vai finalizar chorando já. Depois, depois... Ou o seu filha da... Mãezinha linda, trabalhadora, honesta. Ou o seguinte, velho. Você vai me ver na minha voz depois, mano. Você vai me ver na minha voz depois, mano. Mesmo esquema. Vamos cair na sala do fundo agora. Vamos cair naquela, naquela. Não cai no meio, não. Bora. Vou cair na amarelinha, hein? Oh, oh, oh. Inimigo marcado. Inimigo marcado. Tem um... Tem, não, tem, não. Esse aqui era o maior leve. É um, hein? Ah, você acha que é o cara atrás, hein? Tô só... Tô sem arma. Tô sem arma. Tô por aqui. Brichilde. Passou, passou pra esquerda. Vai na calma. Aí, aí. Comigo nas costas, comigo nas costas. Foda-se, foda-se. Aí de fora, aí de fora. Api, api, api. Voltei, voltei. Dá pra restar. Não sei, não sei. Cover, 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 GP. Tem mais, tem mais, tem mais. Dá o cover, dá o cover. Tem mais lá no fundo, ó. Nossa, vou fazer depois dessa. Alô, vai na calma, velho. Vai na calma, tá bom. Tem um rirbite aqui, ó. Já pega o rirbite, já. Quer pegar, Legacy? Oi? Quer pegar o rirbite aqui, ou você... Vai pegar, vai pegar. O cara tá mais em choque que nós. Relaxa, ele tá sozinho. Ó, 39 metros aqui pra frente, ó. Ele tá atrás da garagem. Tá atrás da garagem? Tá atrás da garagem. Vou bater de novo o rirbite. 36 metros. Dois, dois, dois. Um na casa branca, um na amarela. Um já tá na branca, já. Abri embaixo, abri embaixo. Abri muito, derrubi embaixo. Da amarela, da amarela. Lá em cima. Olha lá, no fundo, no fundo da amarela. No fundo da atrás. Tá cadastro, cadastro. Tem azul, tá. Tem azul. Relaxa, vai na calma. Tão um template. Legalzinho, tu tem plate. Vai. Cuidado. São dois, são dois, são dois. Legalzinho. São dois. São dois, calma, 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 calma. São dois, calma. Pera, vai ter rirbite de novo. Tem um decoy, tem um decoy. Ah, um é pqd, um é pqd. Não, não, porque eu tô batendo rirbite. Ah, tá. Pqd acabou de dropar aqui. Pera, pera. Tô vendo, tô vendo o que é dele. Vou pegar. Os dois vazaram, os dois vazaram. Aqui, ó. Aqui que o miram é a minha frente. Tem mais um. Foi, foi, foi. Peguei. Mais um não, deve ter mais. Paca um, paca um, paca um. Peguei, pegai. Vou pegar, vou pegar. Tem loja aqui, rapaziada. Quer pegar loadouts? Tem giro? Não dá, não dá ainda, não dá ainda. Pelo amor de Deus, né? Falta pouco, mano. Falta pouco. Não tá tudo lojado, acredito eu. Vocês não lojou o cara da Casa Branca, né? Não. Não. Safe. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não, o lootinho dele tá... Não, não. Tem dinheiro sim pra loadout. Tem dinheiro sim, véi. Ou não? Só vai. Ah, não tem não. Tem nove por aí. Ah, não tem não, véi. Falta... Falta pouquinho, véi. Aqui tem baú. Vai, vem aqui, ó. Vai, vem aqui, ó. Aí, ó, porra. Let's go. Boa. Let's go, let's go, let's go. Dropei, ó. Manda, manda, curvão. Manda. Dropei, véi. Peguei o loadout que ir pra esquerda aqui, hein? Aqui, ó, é. Boa, boa. Tá indo. Sorte que ele não finalizou o cor, véi. Esse cara é gente boa. Nossa, deu uma cagada ali, mano. Tô com uma cagada aqui, eu nem sei o que que é. Acho que é de munição. Acho que é. Puxa a L e cancela. Puxa e cancela. Puxa e troca de arma. Não, mas eu preciso. Vou precisar de arma. Ah, então... Dei. Deu pela aí, ó. Já repus a molotov e a coisa. Mano, rotate aqui, vamos ver. Ai, ai. Não temos o EV, bounty no mínimo. O que a gente faz? Vamos tentar loot-share e fazer o EV aqui em cima, no azul. Não sei se quer o cara pra lá. Vamos puxar pra lá. Pode ser, pode ser. A gente tá bem centralizado aqui, é bem em foco. Então, né? É, velho. Se tiver uns nerd-dolls igual eu, o Legacy, que dropa em Superstore e fala, não, rotate vila, vamos, 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 vamos. Vai ver se a gente tá errado aqui. Porque é assim, mano. Eu dropo em Super e faço rotate vila, comendo Mendes. Comedor de Mendes, né, o GP. Porra, pelo amor de Deus, né? Respeito, respeito. Mas respeito com o próximo. Ó, ele... É, o que estiver lendo. Muito ruim, mano. Tirei o chute azul dele, velho. Ó, ele parou lá, ali em cima, não. Vou lutar um EVzão aí, ó. Não tá luteado. Ó o L, ó o L, ó o L. Ó ele. Muito cara. Muito cara no L. Parou. Dropou, vai descer lá em cima. Pode inimigo assim. Deixa eu descer, deixa eu descer. Vocês botaram o vantinho. Cuidado, cuidado, cuidado. Conde, 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 conde. Tenta vir. Ai, eu joguei mal. Joguei mal pra caralho. Os cara vieram devagar. Ah, eles soltaram o EV. Mano, olha por que a porta ficou me travando, velho. Tinha alguém atrás da porta? Não. Eu tava esperando que você vim lá fora. Relaxa, relaxa, guys. Fica aí, fique aí. É azul um. Derrubei um. Vô, vô. Vai na cama, vai na cama, vai na cama. Azul no outro. Vô, vô. Eu derrubei um atrás do outro prédio ali, ó. Passa a plate e vai na calma, relaxa. Aí é foco. Joguei mal de novo. Vou passar pra esquerda aqui, corvão. Bora, 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 bora. Passa aí. Fante inimigo acima. Ali no... Fante de novo, mano. Mano, os cara tão ligou o chivante, velho. Não, não. O cara tá de PKM. PKM e Supressor. Calma. Sem meme, o cara tá de PKM. Eu não vou pegar intel pra eles me rasgarem dois palitos, velho. Então eu vou só descer direto. Relaxa, relaxa. Só desce. Acho que dá pra pegar o seu loot lá de boa, velho. Sim, sim, sim. Ó, já tava virando em mim. Você não é cima ainda. Derrubei um. Boa, corvão. Boa, boa. Não é isso. Só vai maltratando. Só petardinho. Ó, ali, ó. Ali no azul tinha um derrubado. Do outro lado. Provavelmente já ressaram. É. Mano, eu quero passar esse vermelho aí, velho. Eu vou passar esse vermelho pra rasgar de quilo. Calma. Fica aí, fica aí. Fica aí. Ah, lá em cima. Lá em cima, ó. Dei branco. Marca a corvão. Ali, em cima do vermelho. Seguindo por aqui. Em cima do vermelho? Ah, vermelho. É, aqui, ó. No azul, Marca azul. Tem cara aí? Tem. Eita, porra. Acabou de passar correndo. E agora, mano? Tá lá, tá lá ainda, ó. Tá pulando. Pula aqui no outro. Peraí, vou pegar a fone. Pera, pera, pera. Vou fazer a big kill nele. Calma. Ele tá no cubozinho ou tá no telhado mesmo? É, tá dentro do cubozinho. Dentro do cubozinho. Ah, ele tá no cubozinho. Se ele tivesse telhado, eu pegava ele agora, velho. Nossa, tomei. Não dá cara, não dá cara. É, de lá. Tem um caminhão vir aqui atrás. Tem um caminhão vir aqui atrás. Tem? Tem. Nossa, tem dois. Tem dois em cima. Não, tem dois em cima. Deu bem, deu bem. Vou, vou. Isso, isso. Não, relaxa. Eu vou subir devagarzinho. Quando vocês derrubarem de novo, eu vou. Ah, não chegou, velho. Quase chegou, mano. Calma, calma. Não força. Não morre, não morre. Ó, reviveu. Relaxa, relaxa. Lá no L. Tem lá no L. Tem lá no L. Você viu? Tem. Aham. Mano, cuidado. Se ele estiver de rebite aqui, fodeu. Tá descendo, tá descendo, tá descendo. 50 metros. Realocando. Dá a tela aí. Mano, os caras lá do L estão tretando. Esse cara sabe de mim, velho. Dá melhor a gente enchar nós três aí, não? Vamos, vamos. Foda-se, eu tenho um shot. Vem, 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 vem. Ele tá de rebite, ele me viu, velho. Ele tava descendo, ele parou de descer no andar da minha frente aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tenho seus mortal, relaxa. Eu tô paradinho aqui, eu tô paradinho. Ele tá logo aí, logo aí. Vai com calma aí. Ah, ele tava por aqui já. Lourão. O quartinho, o hackei no quartinho, sem plate? Pega um. Pega um. Passou no plate, passou no plate. Vai lá, porra, vai lá, porra. Aliado, a check. Foi, foi, foi. Ó o outro, é o chopper, 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 chopper. Rasga esse filhão, tá puto, agora. Toma o branco, toma o branco. Toma o mais branco. Toma o azul. Ah, mano, não deu pra terminar rasgar. Relaxa, já deu pra vingar. Tá de boa, né? Tá de boa. Ó, tem um loadout, ele já fez pegar. Ó, tem um evidão e não dá pra ser pegado. Ah, na safe. Pop um evila embaixo lá, Corvão. A gente pode dar gate nem game. Mano, a gacha tá aqui, mano. Caralho, eu vou pegar gols. É, eu preciso do meu perk, velho. Exatamente. Mano, tem cara vila do Chaves, velho. Pode crer, eu vou pegar meus perks aqui e a gente já puxa lá. Quer que popa já? Não aperta F nessa porra, né? É, tá bugado. Peguei, peguei o Zarkin, velho. Peguei o Zarkin. Gate, gate, TV, gate, TV. Não, na verdade, pera. Deixa eu ver, deixa eu analisar. TV, TV, TV. É PQT, é PQT. Ó, já tá descendo aí, Corvão. Você tá vindo já. Eu vou pegar mais pra direita aqui já pra pegar esse... Tem um loja, tem um loja. É, tem um garotinho que já tá logo aqui embaixo. Mano, eu acho que esse loja já tá subindo o torre, velho. Ah, não, foi o loadout. Ó, o PQT, ó, o PQT. Cadê? Meio branco. PQT down. Sem plate, aquele, sem plate. Peguei outro. Boa, boa. Mano, tem loja, tem loja, tem loja. Tem um loja. Ah, não, acho que o loja subiu o torre e pulou o PQT, se eu não me engano. Deve ser, deve ser, deve ser. Ah, o loadout sumiu. É, foi tudo. Então, agora é Chaves, né? Bora, Chaves. O Chaves acho que era PQT, mas bora. Era, era PQT. Ele tava lá na frente lá, mano. Mas pode ter cara dele, velho. Lembrar disso. Mano, quer rotar a torre gêmeas, mano. Rotente direto o downtown, acho que não é big não, velho. Mano, bora. Pode ser. Bora. Vou pegar direitona lá, subir aquela montanha aí, chinelada. Ah, bora. E aí, Zarfão? Tô usando a igreja, beat. Pula-se. PQT é foda. Pai, eu tomei um gank ou uma raid, velho. Eu não vi o que era, velho. Não sei quem foi. Por quê? O que deu? Muito caralho? Não. Não, recebeu a notificação, tá ligado? O somzinho de raid. Só que eu não olhei. Nice. Então, se eu for raid aí, me desculpa que eu não vi. Sejam todos bem-vindos, mas com foco no game aqui, rapaziada. Isso daqui foi uns três partidas atrás, mas beleza. Nossa, que os caras topo do hospital, mano. Eu roubei um, roubei um. Atira no aberto não. Boa, boa, mas passa, passa, passa. Passa logo. Passa logo. Coro do Vitor, ó. E, mano, a gente foi da gate direita também, tonel, que vai vir muito cara, velho. Vai. Nossa, essa porra aqui da direita. Mano, esse Zarf tá muito rápido mesmo, velho. Curti, mano. Você viu? Mano, tu não compensa nada, velho. Você atira no corpo. Dá 90 bilhões de metros e pega. Sim, velho. Não, tipo, movimentação, mano. Eu tô usando ela em vez da Hansearch, porque ela é muito mais leve que a Hansearch, velho. É, velho. Ela é muito rápida. Mas a velocidade de projetos eu acho patético, velho. Porque, tipo, o cara nem pqd, tu atira no corpo, se é certo. Onde que tá agora esse bagulho? Cara, eu acho que é... Foi de hospital. Eu vi hospital. O hospital tá uma treta absurda, mas é top, velho. Calma aí. Então... É, velho. Mas não vai dar pra finalizar, velho. Porque, tipo, vai ter muito cara daqui, ó. Repeticionado. E gêmeas é safe. A gente pode puxar gêmeas e dar o gate nos caras de gêmeas. Sim, velho. Eu acho que é uma boa. Porque esse lugar aqui é muito ruim, velho. É, esse lugar é péssimo. A gente tem que pensar logo. Ou vai reto pro hominade. Ficar mais incrado. Ou vamos... Pode ser, pode ser. Ó, vante inimigo. Mano. Segunda safe, 40 vivo, velho. What the fuck? Nossa, tem pouca gente, né, velho? Geralt tá dando disconnect. Ó, um PQDzinho aqui. PQD dá pra roxar. Só cuidado pra não tomar aí. Tá aberto pro hospital. Tá aberto pro hospital. Ah, não dá pra dropar um Vant aqui. Ah, não dá, mano. Por pouco. Acho que tem baú aqui. Tem um discord. Nossa, eu tomei. Tomei de cima, eu acho. Ah, não. Nossa. Do hospital. Vem de onde, vem de onde, vem de onde. Eu tomei do outro morro. Do outro morro. O que é outro morro? O morro de... Torrigênios. Torrigênios? É. É, eu falei que teria lá. E ele tá com a mesma sniper. Cuidado. Achei. Tirei o zoom. Legs, vamos passar, vamos passar. Legs, vamos passar, vamos passar. Desce aqui, desce aqui. Deu bem, deu bem, deu bem. Boa, boa. Tô voltando, você apareceu. Tá mesmo. Desculpa. Legs, confia, Legs. Confia, Legs. Por favor, vem cá. Aqui na minha frente um. Tô correndo, correndo, correndo. É do tiro dele, tava mirado em você. Tava aqui, ó. Mas tem cara na esquerda também. A gente vai ficar no third party. A gente tem que passar pra esquerda. Ai, tô tomando. Tomei, velho. Esse sniper não dá, mano. Tomei, 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 tomei. Deu não. Calma aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Pegando em mim. Você tá escondido? Calma aí, eu dropo esse diaper e fico de 27. Beleza, beleza. Vai. Você consegue. Aguenta a sua. Morri. Nossa, cuidado. Nossa, velho. Cara, acho que a gente tem que vazar daqui, velho. Sério. Vai, volta, 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 volta. Tirei verde, azul. Ai, guys. Revera aqui na frente, velho. Não, a gente já vai ser muito cara, velho. Vaza daí vocês. Então, eu acho que compensa vazar, velho. Vamos vazar, mano. Fora em promenade aqui, velho. É isso, guys. Eu falei pra não ficar tretando, pra passar, mas let's go. Mano. Mano, não tem grana, velho. Eu tomei bala só, velho. Tenta... Não, pra ter passado antes, tá ligado? Eu sabia que ia ter cara lá, é óbvio. Tinha muito cara lá. Tinha uns 3, 4 trios lá, velho. Nossa, cara lá no topo, você viu? Tenta fazer grana pra eu empuxar, guys. Fazer grana aqui, mano. Não tem nem plate, tá ligado? Você tem... Sensor aí? Oi? Você tem sensor? Se quiser pro Corvo. Uai, velho. Você que sabe. Ó! Peguei. Boa, porra. Boa, boa. Mano, você me trocou. Vai na calma. Se ele desceu, é porque o amigo tava ali na loja, tá ligado? Sem sensor, Corvo. Agora que eu me toquei, velho. Tá na loja, viu? Vai na oscoco, vai na oscoco. Vai na oscoco. Vamos ver se eu não achou a arma. Achei, achei. Normalmente o loadout desse cara cai aqui, Lego. Você tá ligado, né? Tá indo. Onde? A marca? Ah lá, ó. Acabei de ver, acabei de ver. Passou correndo lá embaixo. Marca. Lá no loot do outro. Nossa, eu me fudei. Não, tá de boa. Tô safe, fixe, ó. Ele passou ali, ó. Acho que ele vai estar no azul. Tem dinheiro aqui, mano. Mais dinheiro. Ó, tem mais um dropar, né? Esse é o que você matou. Ele provavelmente vai passar no loot dele. Olha, ele pode. Não sei, não sei, não sei, não. Meu Deus. Boa. Toma, ó. Nossa, linda, linda, linda. Administração no ar. Passa a plate. Pulou? Sai dessa posição. Essa posição é merda. Sai dessa posição. Essa posição é ruim. Vambora. Vocês têm desvantagem do prédio aí total, velho. Tem loot logo aqui embaixo, a curva. Tem mochilão aí. Reposicionando. Tô preocupado aqui com o azul, ó. Acho que o cara foi lá rever ele, mano. Mano, chegada de sempre das coxas de vocês. Para de buscar em cima do prédio. Vai ter uma coxas. Bora, bora, bora. Basarro. Ó, você viu ali, você viu, né? Bem na ponta, se não me engano. Ou era a antena? Seguiu. Não, na ponta do... Ah, não, era. Não era. Bate o visual aí, costa, para não ver se eu não tenho engas chegando do gás. Vou bater, velho. Pera aí. Nossa, só tem essa loja, guys. Só essa loja? Sim, depois... Não vai dar para rever o GP, acho que não, velho. A gente precisa de grana urgente. Mano. Não. 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 Da onde? Da onde? Lá de cima. Peguei, peguei. Peguei, Corvo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, não, não. Essa é para... Ele vai ter que ir para você. Pega a sua direita, Corvo. Vai para a direita do prédio. Isso. Aí pronto, ele tem negativa total, Legacy. O cara não tem visão se olhar pra baixo Peraí, peraí, preciso de chup, preciso de chup Mano, não tenho nada de visão de nada, véi Capaz, ele tá ensinando o prédio, guys Contrato de oportunista localizado Mano, ele vai tá em cima do prédio ainda É aquela lupa aí, revive, guys Só tem duas lojas no game Tá longe Socorro, macaco Mudei esse lugar, mano Também não gosto não Dá pra rever, dá pra rever Boa, caramba Dá, dá, toma aqui Tem mais aí na frente A loja é longe, mano O bagulho é... Duas lojas é complicada Tenta ir correndo por dentro de prédio Evitando correr no aberto pra não tomar third party T4 aqui, couro T4 aqui, curva Abrenai dentre as quais Que ligado C4 aqui C4 aqui, curva Mano Mano Não dá pra ir pela loja da direita, véi. É, eu tava pensando na direita, eu só passo da rua. Eu acho que é mais cedo. Mano, só queria um herbeet, véi. Tem uma cara aqui, curva. Fuzilde, eu preciso dar um marcado. Não sei se tá de sniper aí. Eu tô com outro aqui, ó. Fuzilde, assalto, marcado. Tava de sniper, não. Mano, eu vou passar pra loja da direita aqui, véi. Chega aqui, curva. Pior que eu tô... Mano, eu tô sem herbeet no momento que eu mais precisava, véi. Beleza. Cara, em cima da gente, em cima da gente. Entra prédio, entra prédio. Não troca, entra prédio. Ele tá de sniper, o sniper dele é a boa. É? É. Aí, você tá começando a tomar third party, ó. Já tá tomando tiro de vários lados. Ó, ficou aquele, boa. Nossa, tem que dar um jeito de passar pra loja, cara, hein. Mas vai na calma. Ó, tem até o regime pra... Relaxa, loja não sai dessa safe, não, mano. Tô lá ainda. Você tá sem visão do doidão aí? Boa, pô. Calma, calma. Derrubou, Alex, cara? Derrubou. Derrubou, Alex, cara. Fala mais, fala mais, cara. Derrubou, derrubou, derrubou. Derrubou, derrubou, relaxa. Boa, boa. Derrubou aqui em cima, curva, mas não sei se ele vai rever. Provavelmente vai, véi. Aproveita pra alcançar o prédio. Aproveita pra alcançar o prédio. O mais perto o Legas pegou. Cuidado com esses PQD aí, guys. Muito exposto pra pular de PQD assim. Resgate do soldado Ryan. Mano, essa loja que tá perto, hein, véi. Tá chegando. Tá passando assim. Será que a gente consegue entrar lá? Acho que consegue, hein, véi. Eu vou passar pra esse vermelho aqui, mano. Só que a gente chegar no hospital, hein. Vai tá, vai tá cheio de cara. Vai, vai. Você pode puxar ou... Não sei se o Pai Céu que faz o IV agora. Não sei se o IV vai ser tão importante agora. Talvez seja. Puta merda, curva. Curva, vou ter logo hidrado. Que, que, que na frente? Reposição. Pernizão. Tomou de outro. Bota o prédio, velho. Tomou de outro. Esse cara aí. Bota o prédio. Essa loja aí vai estar muito exposta. Chegada de... Do hospital, ô, Legacy. Cara, bora na outra mesmo, véi. Posto de soporro marcado. Não, é por baixo mesmo, guys. Por cima vai chegar até a gente só. Tem uma caixa lá, ó. Tem uma caixa lá. Vamos vazar. Por cima vai chegar. Eu queria comprar o GP pra ele dropar na caixa, véi. Isso ia dar muito bom, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. É porque fizeram muito barulho nessa loja aí agora. Acho que não viram ela ali, ó. Ixi, essa era na outra loja. Ah, então vai nessa da esquerda. Vai na da esquerda. Vai na da esquerda. Só que vai na calma. Vai pelos prédios aí. Tem vários prédios pra pegar a curva. Tem a garagem. Reposicionando. Quem que é pro janela? Você? Não. Achei o cara. Inimigo marcado. Boa, boa. É o que matou a gente. É o trio tryhard. É o trio tryhard. É o Legacy, né? É. Me conhece, então, né? Pacizão. Curva, vai passando, vai passando, curva. Avança o prédio. Curva, dá pra você ir cipar, mano. Mano, tem cinco squads, velho. Eu não sei se era um esse cara aí só, velho. Opa. Eu que abri. Peguei, peguei, peguei aqui. Boa, boa. Realocando. Vai indo, vai indo, curva, vai indo, vai indo. Vou indo, vai indo. Cuidado com essa garagem só. Boa. A loja é ali. Depois eu contei. Deu bem um. Ó, um pulou do banco. Tem um na minha frente aqui, ó. Inimigo marcado. Não, enchei. Não passando o banco. Relaxa, Legacy. Relaxa, relaxa. Vai cair. Bom, dame. Mano, tem três ali. Três ali, porra. Eu vou cair o loot desse primeiro cara aqui. Vou cair o loot desse primeiro cara. Tem aqui, não vai cair, pode cair. Passa a plate, corvo. Tenta voltar. Tem aqui outro ali. Não, 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 não. Ah, é descagado esse primeiro. Tá aqui, ó. Vai me finalizar. Bom, pelo menos o GPG voltou, mano. Tem aqui a plate. Pode, RPG? Seguinte, tem três caras aqui, ó. Eu tô fudendo muito eles, mano. Eu vou até dropar daqui, eu acho, velho. Ou não, não sei. Mano, eu... Então, onde eles estão? Onde eles estão? Naquele prédio lá? É, é. Tem aqui, ó, tem aqui, do seu lado. Reposicionando. Tem? Tem. Tem, tem um aí, ó. Tem um no verde também. Deu bem, um. Tá pulando lá, tá pulando. Boa. Dois embaixo, já tô passando legalzinho. Tá passando, beleza. Sim. Mano, a play. Esquece. Boa, boa, boa. Boa. Todo mundo na zona segura. Tem um no amarelo, velho. Esse do amarelo pode fudendo tudo ali, ó. Tem, tem. Tá aí, tá aí. Foi que matou o corvo. Foi que matou o corvo. Amém, eu tô em cima do telhado aqui. É esse aí, é esse aí. Vem aqui. Boa, 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 boa. Boa, boa. Pera aí, GPG. Eu vou ficar safe aqui de novo, beleza? GPG? Pera, pera, pera. Beleza? Você pegou meu loot aí, GPG? Peguei, pera aí. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Vira pra mim, mira pra mim. Aí onde? Álvoa marcado. Ah, eles tá passando lá pra esquerda. Tá. Quer pegar essa skill? Ó, tem topo dos vermelhos, você viu, Lex? Tem, tem topo dos vermelhos. Vai lá, ó. Cuidado, hein? Cuidado aí, GPG, tá sozinho. Peguei aqui. Tô, GPG. Volta, 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 volta. Volta, volta. Tô vendo. Derrubar o teu Persigion, derrubar o teu Persigion. Ah, tô mais, tô mais. Mira em mim, mira em mim, mira em mim. De onde? Eu não consigo, tem dois. Não sei, não sei, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, tô de boa. Eu vou descer, mano. Eu peguei as cabaninhas aqui. Pegou? Peguei, peguei. Tô de boa. Consigo descer no prédio aqui, véi. Descer no prédio. Ô, GPG, esse vermelho de sua frente tem... Joga em frente, joga em frente, dois, dois, dois aqui, ó. Dois aqui, ó. Embaixo, embaixo. Um fora, no Red Glitch, outro na janela do prédio. Eu vou tentar sair por trás pra evitar eles. Quebra junto, quebra junto pra nós rasgar um pelo menos. Espera aí. Tô tentando pegar visão, véi. Nada ainda, nada ainda, nada ainda. Você quebrou? Nada, nada, nada. Vem no verde? É. Eu tô vendo em cima? Ali, ó. Top 10. Tinha embaixo também, tinha embaixo dois. Um na janela e um atrás daquele bagulho azul. Tão tretando ali, véi. Deixa o marcar, hein, então. Fechou pra nós. Nossa, fechou muito pra nós. Tá avançando já. Já avança já, véi. Top 10, top 10. Vou pegar um precinho. Nossa, clica, clica, clica. Não, 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 não. Ai. Dá pra clicar, dá pra clicar. Você mandou precinho? Pulou, pulou. Não, não. Legalzinho. Certo. Na rua tem, na rua tem. Tá tudo bem. Espera um pouco. Tô clicando. Não tem alguém perto. Ataque precision. Tem um aliado chegando. Estejam avisados. Achei. Os dois na rua. Inimigo marcado. Nossa. Tá na minha frente. Tá aqui duas. Tomei duas. Cê tá na minha frente lá na frente. A gente precisa conhecer. Aqui. Nossa, eu morri. Tá os dois aí na frente. Puxou, puxou. Pinguei. Alvo marcado. Doze. Doze, velho. Doze bafo de dragão, mano. Ah, eram os três, velho. Ah, esses caras jogam parecendo campeonato, cara. Esse maluco, mano. Nem fodendo, velho. O jogo é jogado. Lambarinho é pescado. Boa pra cima. Legal. Bora. Nossa, o Bonnie dá pra pegar muito aqui o Ki. GP. Não, pega mais o loadout. Rotate Bonnie. Wave. E o loadout na era. Vem pagar eles. Não, não, não. Tem uma trio vindo. Mas a gente tá chegando primeiro aqui. Vou pegar uma teta e vou virar neles. Nossa, dá pra pegar. Ah, dá pra pegar. Alvo, peguei. Para os caras. Não, não tiro. Cadê? Não, não tiro. Ah, nem fodendo, velho. Foi, foi. Derrubei, derrubei, derrubei. Uh, caralho. Boa, Corvito. Mano, tinha... Mano, tanto de tiro que esse cara, velho. Tinha um sniper que droppou um pouco pra trás ali, ó. O sniper, cara. Olha o que eu tô falando. O cara droppou aqui assim, mais ou menos, ó. Seguindo por aqui. Oh, como que vai pra entrar essa porra desse ônibus aqui? Tem uma posse na frente. Tô fazendo a porra do lado. Tomando cump, velho. Tem uns ônibus trollzão mesmo, velho. Porra, mais mecânico de game. Eu peguei uma Oden aqui que eu nunca vi na vida, velho. Pensa. Eita porra, travou meu jogo. Eita porra. Não, não, é só queda de trem. É só queda de trem. Tá bom. Tô enfudendo também, velho. Mas... Desejaria todo dia Amispa Ou pouco dinheiro aqui, velho. Olha... O cara ficou com 12 de vida, velho. Fugiu de vida. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Eu dei 188 de dano nele. O boneco começa com 200. Porque não tem uma plate. Bora. Compra lojas. Bora, bora. Já passa na loja aí, ó. Ih, direto do lado também. Dira o que aí? Ó. Não, mas tá do outro lado. Eu acho que foi na de trás. Ou não, foi nessa perto. Foi na dentro aí. Não, eu marquei. Eu marquei exatamente, velho. Foi nessa perto. Eu tenho um inimigo. Vou ocupar uma ID já, mano. Popa aí, popa aí. Aí, ó. Foi daí mesmo. Eu compro dois VB ainda, velho. Eu já tô com um na mão. Já tô com um na mão. Ah, então. Comprou mais um? Comprei, comprei. Mano, tem cara vir pra cá. Tem cara vir pra cá. Vai, vai, vai. Aqui, esses três caras aqui tá close já. Dora pra outro, dora pra outro. Dora pra outro. Promenade tá vindo. Aqui, ó. Mano, vamos pegar a Promenade, velho. Eu quero rodar pra trás. Pra trás tem muito cara. Promenade? Ou não, eu acho que... Ah, pediu o loadout, pediu o loadout. Pediu o loadout. Vamos pegar esse cara. Como é que é exato? Vant inimigo acima. Já tem derrubão logo de início, Corvo, pra atrasar. Pois é. Vant inimigo acima, só tem um. Vant aviado acima, começando pra redor. Boa. Derrubbei um. Boa, caralho. Boa, Corvo. Esse aí. Entrou, entrou. Dois por fora, dois por fora. Dois por fora. Realocando. Você tá a salvo. Vazou. Vamos pegar o topo, vamos pegar o topo. Deu bem um ali. Falta um. Sem azul, sem azul. Tá sem azul. Tá aqui. Boa, mano. Caiu no rush do controlão. Aqui eu quero voltar a train. Train tinha muito cara, velho. Voltar a train, né, velho? É, eu acho melhor. Dá pra não jogar isso aqui bem tranquilo, velho. Melhor que eu tô disponível. Aqui, dá pra fazer outro EV. Ó, largue, largue. Mano, esses caras vão dropar, tá? Eu peguei, eu peguei um. Hum, não dá, não. Ah, não dá, não, dá, não. Bora, passeio. Eu tenho um, velho. Eu tô com um na mão também. Eu tô com um na mão também. Sejaria todo dia... Ó como tá a stretch, amor. 50 cara, velho. Doideiro. É, velho. Porra. Quer popar vante? Manda o... Ó, já sabe lá, eles lá na frente. Quer mandar o teu? Vou mandar, vou mandar. Vante aliado acima, começando barredura. Tudo ali, velho. Do squad. Tem mais chegando de Bonnie. Se pra cá, eu era pra gente ir pra cá primeiro, velho. Mas tá safe. Tem um show, né? Tem três... Mano, tem muito cara, velho. Mano, eu tô te matando. Será que tem como tu bloqueio? Cuidado, cuidado. Peguei, peguei, peguei. Cuidado, cuidado. Eu tô safe, eu tô safe. Dá pra clicar, amarelo. Corvão, mira aqui, mira aqui, Corvão. Mira aqui, mira aqui, Corvão. Eu vou subir, eu vou subir. Vou subir trem. Mano, Rose e essa porra dessa... Janela não enxerga. Tem uns caras lá no muro, velho. Calma, legalzinho, calma. Vou pegar o top, vou pegar o top. Ó. Peguei um. Olha lá, três caras lá. Seguindo. Tô vendo, tô vendo. Eu acho. Acabou, acabou. Três caras ali? Bora. Seguindo. Peguei um mato de GP não, porra. Tá louco, ó. Mano, a Rose e o cara atrás do... O que é que eu abri o porta? Abri o porta, abri o porta. Que uns metrô? Aqui, tá aqui, tá aqui. Tá bombeiro? Vantei, vantei, vantei. Ah, mano. O cara tá usando o Battle Harned, véi. Falcão 3-0, alto e claro. Osteo chegando na área. Olhe no céu. O que é isso? Tô falando que cê, Legis. Peguei. Ah, mano, o cara usa o Battle Harned? Ah, mano. O que é isso, véi? Nem sei, mano. O combate tem experiência pra não tomar stun lá. Ah, porra. Caralho. Ó. Corvo, vou trocar dinheiro aqui, ó. Grupei. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Nossa. Tem vante? Tem vante, Corvo? Tem não, tem não. Já usei. Puta merda. Cara, eu vou voltar na loja e trazer o GPG. Acho que cê podia recuar, Legis. Vai, vai. Bora, 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 bora. Calma aí, GP. Calma aí. Vira na loja daqui, ó, Corvo. Eu não tenho mais forma, ó. Aqui, ó. Pega essa daí mesmo, boa. Compre o GP, compre o vante e solta. Consegue? Consegui. Já cai aqui do meu lado. Soltei, soltei, soltei. Boa, os caras fucharam. Tão tudo aqui, ó. Eu vou ir despreitinho. Vai ir devagar. Vou ir comendo. Sim, sim, Tibor. Tô voltando. Vou pegar a merda do meu loot aqui. Ó, tem os caras boni ali, viu? No azul. Deixa eu ver se eles tão vindo. Mano, tem muito cara aqui, velho. Tenta rasgar de longe, dando third party neles. Tô indo, tô indo, tô indo. Não, nem fudendo. Retornando pra reabastecimento. Ressaram. Ressaram. São três, Max. São. Ó, caiu o PQD. Caiu onde? Tirei azul. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Tomei debaixo, tomei debaixo. Tomei, caminhão. Não vejo, não vejo. Passa lá atrás da garagem, tem a temperatura de Legacy. Alguém, você não tá só. Viu pra mim? Tá, 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 só a falta, só a falta. Tô. Tomei, tomei. Tô aqui que cê, tô aqui que cê. Dei azul aí na sua esquerda, sua esquerda. Tá aqui, na minha frente. Peguei um. Sua esquerda aí tem, sua esquerda aí tem. Puxa, puxa. Dá um. Tem o PQD lá, velho. PQD. PQD, cara, loadout? Ah, mirada de mim, mirada de mim. Desarpe, porra, porra. Onde? Atacada, atacada. Derrubei, derrubei, derrubei. Outro squad, outro squad. Outro squad? É. Traz a pedra ali. Vem, vem, vem. Faz o meu, vem, faz o meu. Giroloja. Beleza, tô indo. Peguei, solto. Solto, solto, solto. Olha. Nas costas, nas costas. Eu pego. É seu PQD. Peguei, peguei. Peguei. Caralho, mano. Salvo você, quebrilho. Sebrei, quebrilho. Mira lá, mira lá, mira lá, lá. Coloca nos outros agora. Caminho, caminho. Beleza. Vou pegar uma visão dele aqui. Pode deixar. Derrubei, derrubei. Boa. Peguei um, peguei outro. Derrubei outro. Então só tem um. Tô com chão. Tô full flank, tô full flank. Só mira aí, só mira aí. Boa. Peguei, peguei, peguei. Cabou, cabou. Boa. Boa, boa. Peguei a Ghost aqui, ó. Caralho, mano. Existe algo, mano. Aquele cara de costas lá tava bem abaixadinho, mano. É, pô. Agora a gente vai bonezado. Tem máscara aqui, ó. Dá pra ir, dá pra isso. O cara tá tretando ainda mais da preta. Deixa eu pegar o meu loadout também. Pega lá, pega lá. Nossa, mano. Eu não tanquei aquele cara de Battle Hornet, de verdade. Eu nunca esperava que ele ia ter. Eu stunei e fui, tá ligado? E o cara de boaça. E o cara de boaça, velho. Irado. Caralho. Mas foi o ícone, velho. Não, sim, mas eu stunei e subi já. Tipo, na hora que ele explodiu, fez o ícone, tá de frente com o cara já. Mas foi liberto já. Pô, tá pra comprar um monte aqui, velho. Eu fui direto porque eu tava de Dead Silence, cara. Entrega de dinheiro confirmada. Sei como esse filho ia dar... Tá, eu quebrei porta, mas porra... Tá indo. Esquece. Pegue pop, a gente. Tô de gosto. Que isso, que isso, velho. Tô recitando o recall. Opa, aí sim. Ó, PKD. Tem esse cara lá nas costas, mas... Peguei. Tem um cara aqui também, velho. Ah, os cara voltou. Pera. Vamos ver. Vamos pegar esse aqui, velho. Ah, tem um aqui, é. Pode ter gosh aqui também, então. Pode. Bora juntão, juntão, juntão. Ele tá descendo mais ainda. Tava. Realogando. Tá indo pra loja. Ó, tá x de loot. Se for loja, vamos ver se ele review o amigo. Se ele review o amigo, GG. É. Review, 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 review. Review. Olha lá. Brilhou. Vamos ver se o amigo dele dropa. Vê se o loadout tá aqui. O loadout normalmente cai aqui, de Bonnie. Aham, vamos rasgar junto o GP, o amigo dele. Beleza? Aqui, olha. Pera, 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 pera. Eu tô deixando ele parado. É, dois, dois, dois. Tem dois, tem dois. Peguei um. Ok. Ó o loadout, como vai? Ah, não tem visão. Ah, tem pra cara, sem plate? Sem visão, sem visão. Ele caiu lá pra trás, mano. Como é esses caras jogando, velho? O outro pode estar top caso, então cuidado. Sim. O outro caiu pra trás, ele siga o ponto. Então, você siga o ponto. Aqui, na minha esquerda, na minha esquerda. Meio da rua, meio da rua. Achei. Tem visão, tem visão. Aqui, rapaz. Toma aí, toma aí, toma aí. Peguei, peguei, peguei. Que nelis, que nelis que eu vou clicar. Pode clicar nas minhas costas, minhas costas. Clica não, clica não. Ali, ó, ali, ó. Boa, 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 boa. Caralho. Nossa, do nada o cara avulso ali, mano. Mano, como que esse cara tava ali, velho? O atahel, mano. Cara, tinha o que ele tinha caído atrás do galpão, tá ligado? O cara tava no meio do nada, mano. O cara avulso, velho. Você já for o lag ou só eu? Eu não fui. Boa, boa, boa. Não, acho que é só eu. Acho que é só eu. Não foi, não. Tá safe, tá safe. Mano, esse trem aí, velho. Cuidado, esse trem. Vamos ver. Mano, tem daqui, mas... Mas pra terceira safe, esquece. Eu lute o cara, luteado? Luteado, lute o cara? Eu lutei esse daqui, os caras tão magro. Acabou de sair os amigos. Verdade. O que é que tem, mano? Deixa eu ver. Cara, será que não tem um... Tinha nada mesmo. Pior que isso aqui vai tá tudo depenado. Eu quero 500 caras aqui no começo. Verdade. Mano, dá pra pegar a caçada, irmão. Vamos fechar isso aqui. Pega a caçada ali, bora. Bora, bora. É o jeito. Vai pra terceira safe ainda, né, então. Ih, reviver aqui. Ah, não, não pudendo. Reviver aqui, ó. Cara, será que lhe é, mano? É o carinha da caixa lá, mano. Ó, dropou, dropou. Dropou, eu ouvi. Bem níveis aqui, como eu ouvi. Dropou um galpão ali. Vou tirar a marca. Tira as marcas aí, velho. Vamos ficar safe. Já soubeu onde tá. Boa. Agora dá pra enxergar. Tá chegando. Nova zona segura localizada. Mano, tá na terceira safe. Eu não sei se é depois da terceira safe ou se é na terceira safe e... Então, por isso que eu tô com medo de pegar, velho. Quer arriscar? Acho que não é melhor não. Acho que tá bem de kill já. Não, tá. Fiz caro. Mano nada aqui, velho. Aqui, come, 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 come. Aqui, tá aqui, tá. Tá os dois aqui, tá os dois aqui. Olha aí, aí. Tomei do final da rua, aí, ó. Peguei um aqui, JP. Lá do final, atrás do... Do ele que tá. Tá aqui, JP. Muito ruim ele. Boa. Eu já ajudo a corvo. Tô aqui, tô aqui. Cadê? Vou clicar. Não, eu clico, eu clico. Fica de visão. Não, não. Não se preocupe, vai dar certo. Boa. Tem mais um, não tem? Ou não? Tem. Oi? Aqui, ó. 32 metros. 32 metros. Boa, boa. Não, não vi mais. Tá aí na frente mesmo, velho. Ele tá correndo pra loja aqui, aí embaixo, ou sei lá. Aí? Cara, eu não sei se eu venho aqui nessa landa. Vai, 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 vai. Onde tá o cara? Não sei, velho. Não sei, velho. É 32 metros mesmo? Não, era 32 metros lá atrás. Eu não sei pra que lado que ele foi. Nossa, foi pra direita. Foi pra direita, velho. Oi, parece que não tem ninguém aqui, vocês viram? Eu vou pegar o cara da frente aqui, velho. É, bora, bora, bora. Ele vai pegar a luquinha. Ah, não. Acabou de... Peguei. Oh, tipo assim, só uma ideia mesmo. Vocês acham que a gente faz essa lupa aqui pra pegar uma grana boa? Pode ficar muito de grana. Eu acho que seria um worth, velho. Worth pra caralho, velho. Tá sem fazer nada. Oi, quanto dinheiro aqui? Aí a lupa tá bugada desde a segunda safe, tá ligado? E a gente toma creme. Não tem muita grana aqui, velho. What the fuck, velho. Morreu um squad de pica aqui, mano. Não é? Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Pega esse aí que eu vou pro próximo ali. Tia, aperto. Aqui, ó. Marquei um equipamento. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Bora. Tem loja lá? Já tem? Você já tem? Tenho. Preciso de máscara, de guerra? Tenho, tenho. Vambora. Só não tem loja aqui, velho. Loja é só storage. Eu tenho outro. Aí é tenso, hein, velho. A gente pode voltar ali, ó. É, pode voltar ali com exato. Vocês tem mochilão já? Tenho, tenho. Vamos voltar. Pega essa última aí e vamos voltar. Tira o mochilão aqui. Bora. Bora. Comprar o self, mano. Comprar o self, tal, punch. Tá, Corvo. Lancei milzão aí. Comprar o self. Comprar o self. Comprar. Laguei o punch. Laguei o punch. Deixei dois setecentos. Reçaram numa loja aqui. Que loja é essa, mano? Entrega de dinheiro confirmada. Qual? Nossa, não faço ideia. Dropei muito. Tem muito dinheiro na loja lá, mano. Tem muito dinheiro na loja. Tem muito dinheiro na loja, velho. Pega lá, Corvo. Também vou pegar. Mano, vamos direção em storage lá, mano. Vou poupar um vant ali na torre de gênero. Ah, mano. Eu queria tanto pegar essa caçada aqui, velho. Nossa, eu tô louco. Não, não, não. Pega essa porra. Tantela isso. Vou não, velho. Tantela isso. Nossa, mano. Eu sei que a vontade é forte, mas, meu caralho, é bem intensa. Vou poupar um vant ali na torre de gênero. Pura. Pura boa, man. Opa, opa. Seguindo por aqui. Mano, quer soltar de venced? Foda-se. Não, nem compensa, velho. Acho que não compensa, não, velho. Se tivesse uma girana fugida, eu acho que dava. A gente vai puxar muito, não. Segura só eu, esse sweeper vai ser big. Vocês vão querer ir pra cá ou vocês vão querer... Vamos matar esses caras aqui da frente. Vambora. Vambora. Mano, esse cara em cima do prédio, eu tô com a sensação que ele tá mirado na gente. Ih, esse cara... Olha ele. Tirei azul do prédio. Calma, calma, calma. Aqui, hein. Poupa o botão aí, poupa o botão aí, que a gente... Vou usar cor, vô. Vou usar. Reverb super. Boa, dois ground, dois ground, dois ground. Tô indo aqui, velho. Olha lá, lá embaixo, olha lá embaixo. Tá pra mim, azul. Vem alocando. Eles tão se matando, vem... Legacy, vem junto, vem junto, Legacy. Please, vem lá, vem junto. Tô aqui, tô aqui. Entrou? Peguei. Ah, se mataram. Pegamos uma aqui pra ver. Ó, tem um doidão aqui no azul. Tem. Mano, tô com muita grana aí. Tá vendo? Ah. Seguindo. Cache de pledge aqui, cache de pledge aqui. Cache de pledge aqui, cache de pledge aqui. Vem aqui, vem aqui. Tô de boa, tô de boa. Tô de boa também. Tem o vant aí, hein? Pega o pop, hein? Mano, tem uma galera ali, velho. Manda aí, manda aí, manda aí. Vamo mandar. Vant aliado acima, começando barredura. Olha, super, quer ir? Tem da esquerda também. Mano, gate, gate, gate. Ah, nem fudendo. É foda, né? Fala, Corvo. Confio cê deitar um. Vamo pegar a concessionária, vamo pegar a concessionária, Legacy. Bora, 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 bora. Bora, bora. Eu acho que tem top super, mano. Não sei se eu vi alguma coisa, mas eu acho que eu vi uma instalação ali, velho. Pegaram tudo gosto ali. Nossa, eu não tenho de cara na direita pra daqui. Mano, tô aqui com seis, velho. Vou ficar muito longe, não. Não tem mais oi vi, né? Não, mas eu tenho muito dinheiro, velho. Ficou o problema. Vamo pegar esse verde aqui? A gente viu que a grande massa tá aqui, ó. Reposicionando. Tem que tomar cuidado pra não tomar de super rotacionando aí. Vamo pegar verde, acho que dá, mano. Bora. Sim, sim, verde. Sem carro, sem carro, sem carro. Sem, é. Vai, vai, eu não chamo atenção, não. Ó, em cima do guarda 1, já vou pegar. Derrubei, não consegui finalizar. Tô tomando, tô tomando já, tô tomando. É lá de cima, é lá de cima. Aqui, ó. É daqui, daqui, daqui. Reposicionando. Marquei. Boa. Ai, tomei. Derrubei, derrubei. Boa cor, vamo. Tem close, close. Ah, não, era o leque sem cair, cara. Legs, muito caro, você lembra, né? Sim. Corvo. Isso. Mira pra cá, mira pra cá, mira pra cá. Tô vendo, tô vendo na rua, na rua. Derrubei um. Boa, boa. Finalizado. Nesse galpão aí vai ter, ó. Boa. Tô com medo da esquerda, mandaram precisão em mim. Tudo aqui, vem esse cara. É, botão. Pra minha frente, um, Legs. Ai, 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 ai. Nossa, esse cara do predinho ali tá enchendo meu saco. Passou, passou. Tranquilo. Gás chegando. Do predinho rasgado? Do predinho também. Boa. Tomei, tomei, tomei. Tomei de baixo, hein? Tomei, 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 tomei. Puta que pariu. Calma, segura, segura, segura. Relaxa, relaxa. É um pixel. Desarmamento aliada chegando. Tô pegando um pixel. Terceira aí. Quem tá com o cluster? Foi o cara de trás, mano. Ainda vai tomar gate, velho. Fudeu. Ó, quebraram o vidro embaixo. Quebraram o vidro embaixo. Quebraram? Quebraram. Tá mirado em mim ainda. Calma aí, calma aí. Tô subindo de novo. Rasguei muito? Tomei muito, tomei muito, tomei muito. Lagou muito. Não me guiva não, me guiva não. Calma aí, calma aí. Vocês estão ouvindo, rapazada? Tô ouvindo, tô ouvindo. Lagou pra caralho aqui o meu jogo. Aí, na sua esquerda, GPG. Sua esquerda aqui no caminhão. Caminhão, nas costas. Tem que ser, sim. Peguei. Pô, pô, pô. Tomei do cara de cima do prédio. Vou rir, eu vou ressar, vou rir lá. Dei dano sempre em cima do prédio. Gate, sai da gate agora. Eles têm que descer, estão na merda. Ele vai ter que pular. Peguei embaixo já. Peguei de baixo. Peguei. Passa o muro, passa o muro. Vai ser legal assim, direita. Rasguei muito, rasguei muito. Vai cagar isso aí, arrombado. Tudo bem? Acabou. Gente, cuidado com a direita, viu? Vai dar de stealth. Cuidado com a direita ali, ó. Peguei. Peguei. Porque... Aqui é a電é. Tá pegando. Está muito aberto, velho. Top deる... Top de ver. sports de... na frente do carro foi foi costa foi a gente tem que pegar o top verde corvo corvo só em camisa mil que sai do gás Mas não tô sem vida não, top 3. Vamos pular, vamos pular. Estou na caixa. Passaram o Friskers. Tem mais um, tem mais um. Eu tinha derrubado um aí, calma. Tomei, tomei mais. Calma, calma. Tem mais aqui em cima, aqui em cima. Eu tô sem plate. Aqui, aqui, aqui. Peguei, peguei. Acabou, não acabou? Não, não. Tem mais um na caixa. Achei uma pistola. Foi, foi. Boa. Mas chamamos muita atenção. Que barulho? muito barulho muito barulho alguém atirando em mim no final roda pra cá vamos subir da gate estou sem play aqui estou estou com duas só chega aqui tem alguma boa 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 eu tomei da base da montanha do outro lado eu jogo lagom passando ali embaixo os dois lá vou tentar pegar mais cuidado com a snipada derrubei um derrubei os dois cuidado montanha to tomando to tomando to selfando to selfando to selfando também to sem máscara do 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 Peraí, 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 peraí. 2x1, 2x1. Mano, minha máscara é bugou, eu tô eterno, a máscara agora. Relaxa, relaxa, calma, calma, passa a plate, tá tranquilo, o gás bate em 20 segundos, 2x1. Ó, é o seguinte... Quando a gente vê o cara, vamos meter ele um quick, que finaliza. Pega, pega, pega. Boca. Não vejo. Achei, achei, achei! Aonde, aonde? Peguei! Boa, boa! GG, velho! Internet flagando, internet não me para nessa porra! Filha da puta! Boa, ganhamos quantas? Três, uma em segundo. Ganhamos três, velho, ganhamos três. Ganhamos três, uma em segundo. Três, uma em segundo. E a outra em sete, a gente foi bem, a gente foi bem. Melhor que a última, mano. GG, mano. Caralho, velho, que jogador. Mano, olha como o Prestiglion faz falta, hein, mano. Nossa, tá doido. Taca no verde ali, mano, ou nesses caras que deram a casa esperando. Nossa, né, velho. Ah, GG, rapaziada. Nossa, Lega. Mano, os caras te derrubou, taquei stun, tomei stun, tomei stun, taquei rolo, top. Boa, mano. Sabe o que eu quis, velho? Eu tava selfando, os caras tacaram uma stun, eu tirei o selfie. Daí eu tomei stun, cliquei no selfie e tirou o selfie, o efeito, tá ligado? GG, mano. Caralho, velho. Mais e mais, porra, mais gol. Boa, velho. Caralho, mano. Jogão, velho. Um segundo lugar e um sétimo, velho. É isso, guys. Falhamos em duas win, mas porra, tá bom pra caralho. Porra, tá bom pra caralho, velho. GG, mano. GG, mano. Tá bom pra caralho, velho. Tá bom pra caralho, velho. Tchau.